Filha, com aquele bagulho infinito de totem lá que você fez, e aí a mamãe fez o mínimo que era fazer o repositor automático de totem e por aí vai. Eita. Nice! Relaxa só, meu irmão. Fala, meu irmão. Eita, bloco de quartos, dois blocos de quartos. Eita, caralho. Tamo... Ai, tadinha. Filha, eu acho que ele vai precisar que você troque um pouquinho o paninho. Limpa o óculos. Eu vou limpar o... É que geralmente quando eu limpo o óculos aqui... Ai, 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 ai... Ai, coisa boa! É, gostei. Sempre com o chapéu diferente, né? Bonitinha. A gente vai equipar ela pra gente fazer DG, que agora também eu tô mais... Eu tô mais porradeira desde que eu peguei a sua espada. Eu tô corajosa, mano. Que agora eu tenho... Eu tenho repositor automático de totem, eu tenho espada, eu tenho uma armadura boa, eu já não tenho mais o que temer. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Vocês vão fazer que DG? Ah, não. Não sei. O que tiver. Qualquer coisa. Nossa, a gente tava tentando achar uma do Nether, mas tá impossível. Tem... Tá. O que que... O que que... Você não tem nada, amor? Tá. A gente tem níquel, a gente tem as bolas de fogo, a gente tem um monte de blocos de ferro. Só que a gente... Pra que isso? Pra fazer uma armadurinha de Invar pra... Pra ela. Ah, então, é que é assim. Essa espada aqui é legal. É... É, eu tenho um jeito fácil, tá ligado? Ah, é. A gente... A gente tá falando disso aí. Eu tenho, eu tenho. Digamos que eu tenha uns 12 mil, talvez. E eu falando, caralho, tenho quatro desse aí, hein? Não, então. Dá pra não exclonar o Pachado. Dá pra não exclonar esse aqui. Olha, eu vou... Eu vou fazer a mesma armadura pra ela, então. Só que vai precisar botar remenda aí. Ah, Mending. Mending, sim. É, ela vai pagar. Ela vai pagar. Ela ganha mesada. Ah, você tá com... Tá ganhando mesada? Nem a gente tá ganhando mesada. Você tá recebendo salário, imagina? Não tô recebendo. Ah, eu dei o meu dinheiro que eu tinha pra ela. Minha filha, né? Pode gastar. Que isso. Ô, filho, me presta... Me presta que eu... Ai, caralho. Cadê a... Cadê a... Se bem que eu tenho aqui o... Eu tenho a crafting aqui, calma aí. Ah, tem pra cá também. Se quiser usar, tem crafting. Tem coisa aqui também. Mas... Mas é, a gente pensou em clonar o Pachado. A espada, a espada e tal e... E é verdade, filha. Eu vou fazer os upgradinho da sua mochila pra você ter um negocinho lá. Pra ter os totens, usar bonitinho. Vai ter que botar remendo também. Ah, e a gente pega o Mending lá nos villagers do Guzina. Dá pra comprar bem baratinho. Fih, tu tem melancia? É, a melancia inteira ou a fatia, Fih? Pegou, pegou aí? Pegou o site inteiro? A fatia? Tem aqui, eu acho. Deixa eu ver. Quer vir pra cá? Aqui, ó. Tem as comidas. Pô, tem cinco fatias só. Funciona? Aqui, ó. Nesse último baú. Infelizmente, só tem cinco. Mas tem. Tá, agora você já tem... Totens, vocês têm? Oh! Ela chega aqui. Você, o Denis e você também fizeram uns bagulhos. Olha o que essa menina construiu. O que é isso? Antes dela ir embora, ela também deixou a surpresa dela. Foi por isso que eu não morria em nenhuma situação. Eu tinha também os totens. Olha lá, olha lá. Você tá sem pachada também? Não, eu tenho, eu tenho. Não, é ela. Ela tá sem pachada. Ela tá sem pachada. Você nunca teve um, filha? Que absurdo. Nossa, você foi mal cuidada mesmo. Desculpa, meu amor. Viu? É só a mãe ficar sequestrada uma semana, dez dias. Adeus, isso aí. Oh, meu venzinho. Oh, dá saudade, não dá? Puta que pariu. Só tem que botar a mente agora pra poder, pra não quebrar a armadura nem a, né? O pachado não precisa, que ele já tá legal, tá legal, tá bacana. É, não é cola, não tem problema. E aí depois não vai se enfiar nos buracos. Quando vocês forem, inclusive, como é que é essa do Nether, caso a gente se enfima? Não sei, a gente tá procurando. Então, eu tô procurando muito. Parece que é um barco, um barquinho, que tem uma escada. E aí parece que ele tem um mapa que vai te levar pra um bioma de mesa, né? E aí nesse bioma de mesa que você acha essa dungeon. É um ligando no outro, entendeu? Caralho, tá. Tá. Você acha que naquele TP lá do ladinho do negócio de Valigma aqui dá uns 100 mil blocos de distância, sei lá, 200? Deve ficar um pouco mais fácil de achar, né? Tem que ser nesses lugares novos. Uhum. Pra poder achar as coisas novas, entendeu? Aí é bom você pegar um lugar que alguém talvez não tenha ido lá. E andar numa direção e ir pra um lugar que ninguém tenha talvez explorado, entendeu? Nossa, a Amorinha vai se divertir. E quando vocês quiserem fazer um negócio, agora eu tô mais corajosa. É, é uma boa. E eu falei de desde a Amora faltou explodir, então eu sei que ela gosta. É bom, é bom, é bom, é bom. Quem tem a vida triste é o Milo. Parece estar num cativeiro, tadinho, menino. Tadinho, cativeiro. Mas também, né? Ele tava lá mais cedo com a gente lá. Ele chegou, ele viu os dois fantasminhas do amigo dele sendo executados na mão do Aralda. Eu não julgo muito. Ah, aqui, ó. Amor, tem a outra espada aí. Cadê o... Cadê o dente? Tá fazendo o... Ele pegou melancia ali em cima. Acho que ele tá fazendo bagulho pra mochila. Deixa eu ver. A placa foi de agora, né? Ih! Tava não. Você zicou. Ela zicou com essa placa aqui. Ela zicou muito. Essa foi, tipo, a última placa que ela deixou. E esse baú é justamente o dos totem, né? Aí ela faleceu, eu vim pra cá pra chorar minhas pitangas. Cheguei aqui, tinha essas duas placas e o baú de totem de mortalidade. Eu falei, nossa, que ironia, não? Gente, que loucura. Que zica. Cadê o... Quer dizer, o... O Denis me pediu melancia, eu entreguei pra ele e ele sumiu. Mas eu acho que ele foi fazer o bagulho da mochila. Ah, ele foi... Ah, e essa placa aqui, cara? Como eu odeio. Eu odeio, eu odeio. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Aí, boa. Meu Deus. Isso não fui eu, só pra saber. Não fui eu. Que bonitinho. Tem nome? Tem nome, amor? A xeréca e o periquito. Bom, bom, bom. Boa, boa. Toma aqui, ô filho. Ô filho, você sabe mexer com essa... Com esse mod do Botânia? Que tem esses negócios aqui. Tem as flores mágicas que pisca. Esse troço aí. Não. Mas eu aprendo. A gente aprende junto, a gente aprende junto. Eu vi uns negócios muito interessantes. Que dá pra fazer umas magias muito loucas. É mesmo, tem uns negócios legais mesmo. Tem. E lá daquele... Naquela pedra lá de teleporte de Valigma. Tem o bioma que tem um mundo de coisa pertinho. Tu ri. Ai, mano. É. Bom que deu pra dar uma opada no G-impact, né? Shakira, se liga. É, 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 é. Meu Deus. É a Botinha? É, isso é. A Reliquiazinha, né? Não, né? Não é? É. Isso é de um outro mod, chamado Pneumatic. Que eu consigo voar, fazer umas paradas diferentes. Isso aqui é muito bom. Mano. Isso, é, isso. Digamos que é uma das coisas mais difíceis de nem pra aprender. Mas é, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Você vai aprendendo assim, você vai ficando até mais nerdzão, pô. Mas a Amora, ela tá doida pra aprender, né, Amora? É, então. Tá doidinha pra aprender, pô. Lego, robótica. Programar aquelas coisas. Porque eu já programei robô, robô de Lego. Uns bagulhinhos. Exatamente. Mas tu faz isso. Tu tem, tipo, uma mesa que você configura uns drones pra ver, tá, tá, tá. Ah, esse é meu. Ah, eu entendi agora. Por isso que naquele dia, eu não sei se foi você, falou, mandou uma mensagem falando, tô fazendo até drone. Eu falei, oxe. Uhum, uhum, uhum. Tá fazendo drone. Ele depende... Eu consigo fazer uns drones que ele depende da área, ele ataca qualquer coisa. Eu consigo... Por exemplo, é, tipo, eu consigo colocar o drone pra atacar só uma pessoa específica, se eu quiser. Por exemplo, se eu configurar o drone pra atacar você, colocar o seu nome lá, ele só vai atacar você, tá ligado? É, tipo, bizarro. É umas paradas bizarras, mesmo. Isso é da hora, mesmo. É passada. É, mas é massa, é massa. É chatinho de chegar lá, mas quando chega é da hora. É, não, no ponto que a gente tá na força do ódio, dá pra aprender a mexer só pra importunar os vilãs. O quê? É, não. Tem muita coisa que a gente tem que fazer agora. Mano, a gente vai ter que fazer um quartinho num lugar seguro, amora. Pra mim, pra você, pra gente, sei lá, botar as investigações na parede e tal. É, eu cheguei à conclusão, Gabi, que realmente não dá, depois de tudo que eu... E eu tô te falando, mesmo com o que a Bia fez hoje, eu não boto muita coisa ainda não, viu? Não, não tem como, não. É legal, ajudou, bacana, mas foi o que eu te falei. Eu ainda falei antes de acontecer, ela ia ganhar o maior moral da galera. Porra, pá, não sei o quê. Ai, como ela é boazinha e tal. Mas é aquele lance, ela ganhou muito usando o Lancia que trouxe eles de volta. Ela fluiu tanta arcânia que ela, mano, trocou de forma. Tem uns blocos de ferro aí, pra vocês. Muito obrigada. Mas é... Eu toquei nitu pra fazer do jeito mais difícil, mas, no fim... Mas obrigada pela armadura, porque eu tô... Nossa, o medo de deixar a Amorinha na mesma situação de antes. É, tendo o totem agora, com essa armadura aí, já tá tranquilo. É, não, já era. Posso ver aqueles bichos mesmo, né? Ah, não, mas com tanto de totem lá que ficou farmando, Enquanto a Amora tava de comes e bebes, já... Tá bem, já se até eu sobrevivi. Ô, filho, por que você tá fuchicando todos os baús? Ah, vai, vai, danada. Um monte de coisa do Matt aí também. Ele usou até nossas XP. Tudo bem, tudo bem. Em defesa, Amora. É, eu já usei um monte a farm de XP do Gabi, então... A gente faz uma troca justa, hein. Carisma. Todo erro, hein. Ai, que saudade disso, cara. Ai, meu Deus. Galera, essa semana nós invadiremos outra fábrica, viu? Oh, yes. Todo mundo preparado, hein? Só basta achar. Então, ó, hoje eu contei tudo pro prefeito. Do Araldo ter outra fábrica, do Araldo... O prefeito tava por aí? Tava. O prefeito tá meio normal. Ele... Como assim? Ele disse que ele meio que parou de estudar cânia. Que ele falou que não dá pra ele. Que ele falou que faz mal pra ele e tal. Ué, ele já não quer mais vingar, então? Não, então. Ele disse que quer fazer isso de outras formas. Ele sugeriu, por exemplo... Ele disse que ele tá sentindo que vai vir uma onda muito forte de arcane e vai varrer e destruir essa cidade. Ele sugeriu que pra gente se proteger... Ai, não sei. Ele soltou no ar. Ele soltou como se fosse um sentimento, sabe? Tipo um... Eu sinto que algo terrível tá vindo. Como se fosse assim... Estamos na paz antes da tempestade? Ai... É um céu meti na sua cabeça. Ai... Ai, ai... Mas é... Mas então... E ele falou isso... E ai eu falei, tá, prefeito, como que a gente vai se proteger? Porque a gente não é nem o Arauto, nem a Bia e a gente não é uma entidade. Ai ele falou que ele tem um plano pra gente se proteger. Ele acha que a gente teria que ter tipo um lugar pra se proteger perto dos lugares onde tem muita arcane fluindo. Por exemplo, ele falou que o lago, mesmo tentando tirar a arcane do lago, o lago ainda tem muita corrente de arcane se circulando. O que é isso? O lago sujo? Sujo de arcane, aparentemente. Eu entendi por essa frase que ele soltou um lance do tipo... Se a gente precisasse se proteger, talvez ter uma basezinha protegida debaixo do lago não fosse uma ideia ruim. Porque... É, quando eu fiz isso aí eu fui confrontado com o Araldo. Ah, mas o Araldo foi embora, já não banhou no Tietê. Ah, é tipo andar no metrô, o metrô passando debaixo do Tietê, entendeu? Tu vai sentir o cheiro, mas não vai, porque tu tá no metrô. Mas o metrô já tem cheiro ruim por ele próprio. Estão achando que a gente é capivara? Meu Deus, pera. Oxi... Bom, mas enfim, Gabi. Ele falou isso e aí eu falei, pô, mas por que você acha que a gente ficar perto de arcane vai ajudar? Ele falou que é um lance meio... Quando a tempestade vier e a gente estiver no meio ali da arcane, é quase como se o lance se anulasse. A arcane que tava vindo não vai bater na arcane que já tá ali. Ah, eu entendi mais ou menos onde ele quis chegar. E eu e ele, a gente tem um plano. Eu vou passar no Moa, em um lugar que eu sei onde o Moa vai ler o que eu deixar pra ele. E eu vou deixar uma carta. Sim. E nessa carta eu vou dizer que a gente, né, a Bia descobriu que ele está vivo, mas que a gente tá prezando pelo bem dele e que é, peraí. Alexa, para. Foi mal. Minha cabecinha tá toda, é. Oxi. Eu ouvi também alguém chegando aí. Mas... Ué. Não tinha uma placa aqui? Tinha. Caralho, eu não posso rir que eu tusso, cara. Ai. Ai, não. 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 Nossa. Foi muito forte. Nossa, isso foi muito forte. Ai. Nossa. Ai, tá tudo certo. Voltei. Eu até desmaei de alegria. Ai. Então, é... E aí ele falou tudo isso. E a gente vai deixar uma carta pro Moa, dizendo que a gente... Pera. Meu Deus! Meu Deus! Você também tem? Ué, não é meu? Ai, vocês são muito bonitas. Ah, olha isso. Ah, eu sou muito bonita. Ai. Enfim, na carta, eu vou escrever que a gente sabe que a Bia tá sabendo que ele tá vivão. E que, pra segurança dele, o prefeito removeu o exílio. Oxi, você tem um minuto antes de morrer? Eu recebi isso. Também. Vou fingir que não vai acontecer nada. E aí, enfim, a gente vai remover o exílio do Moa e chamar ele pra cidade, informando que a gente sabe que ele é o Moa, mas que a gente vai receber ele na cidade, falando Oi, capitão, como é que você tá e tal, pra falar que a gente está recebendo o capitão na cidade. E isso é pra proteção dele. Porque ele disse, tipo, como que a gente consegue manter o Moa seguro? É... Bons momentos, bons momentos. Faltou, faltou dar a dançadinha. É, a dançadinha. Era um momento bem difícil a comunicação, né? Não, o sim, o talvez... Olha lá, olha lá. Nossa, não faço ideia. Não, imagino que não, imagino que não. Imagino que você, pô, flamenguista, dois tiros porra. Imagino. Nossa, a Gris Vazcaína sofreu naquele dia, hein? Pois é, tadinho. Tadinho, tadinho. Mas então, aí o plano do prefeito é, tipo, trazer o Moa pra cidade debaixo do nariz de todo mundo, pra meio que pegar de surpresa se o Araldo ou a Bia estiver tentando caçar o Moa pra fazer mal a ele, sabe? Sim. Mas todo mundo já não sabe? Já não foi, já não soltou a notícia fofoca na cidade inteira? Então, sim, mas a Bia e a cidade, ninguém sabe que o prefeito sabe. Entendi. Todo mundo acha que o prefeito pensa que o capitão é capitão e o Moa é o Moa. E o prefeito, pra irritar a Bia, vai fazer isso aí? Vai tirar o exílio? É, não é pra irritar a Bia, mas é porque a gente vai tentar fazer isso pra trazer o Moa pro nosso lado, pro lado do meião, pro lado de quem não é nem da Bia nem da Baraldo. O foda é ele ter esse contato, tinha que achar uma maneira de conversar com ele, porque ele primeiro vai, ele vai querer, tipo assim, vamos dizer, ter um lugar bem resguardado, porque ele não vai ter confiança ainda, é isso que eu quero dizer, sabe? Ah, sim, é, tipo assim, eu sei onde o Moa tá vivendo, tá acampando, e eu vou passar lá e eu vou deixar uma carta fazendo um convite, e aí daqui uns dias eu passo lá e vejo se ele respondeu, e cara, se ele responder positivamente, tipo, a gente marca uma data, se ele falar que não, a gente implora, sei lá, mas não tem muito o que fazer, porque eu não vou marcar, por exemplo, de ver o Moa em pessoa, porque eu acho que isso pode talvez atrair a Bia Hawks ou alguém pra tentar caçar ele, então é mais fácil comunicar por carta até agora. Faz sentido. Não sei se usar alguma daquelas coisas de arcânia, pelo menos com resquício, ia chamar a atenção dele, no lugar dele, tá ligado? Hum, eu acho, mano, eu acho que ele mesmo já deve chamar a atenção sozinho, porque ele foi aprendiz da Bia, então, tipo assim, que ele sabe como fluir arcânia, ele sabe. Então, mas eu falo pra chamar, porque às vezes ele não tá nesse acampamento mais, mas se tiver algum ponto de resquício de arcânia, ele volta lá, tá ligado? Então, até onde eu sei, a Bia não faz a menor ideia de onde o Moa tá, e o Moa tá num lugar muito não suspeito, assim. É um lugar muito, muito, você não acharia que ele estaria ali, então, eu acho muito difícil eu encontrar ele do nada. Eu sei que, quem sabe a localização exata do Moa, eu, o Chinin, eu não sei se você tava no dia que o Rimaro falou a localização do Moa, que a gente tá falando com o senhor da árvore lá. Eu tinha recebido um livro, eu tava nesse dia da árvore, só que eu tenho memória de peixe, às vezes eu esqueço pra caralho, tá ligado? É, não, mas o Rimaro, nesse dia, ele falou onde ele achou o Moa, aí a gente foi lá pra ver e a casinha do Moa tá lá mesmo. E aí eu sei que o Chinin sabe, o Rimaro sabe, eu sei. Eu sei que de nós nenhum te duraria, então, eu imagino que se encontrarem o Moa, não vai ser Cuba, nossa, né, mas... Não, não vai mesmo. Mano, se você estivesse ontem... Não, mano, depois do que eu ouvi hoje, eu acho que foi bom eu não estar aqui ontem, porque eu ia explodir. Eu ia, eu mesma, eu ia comer uma bomba nuclear. A situação é complicada, viu? Eu tô optando até pra ficar mais quieto. Eu tô com o coração limpo, bem tranquilo. Mas, assim, o que eu tinha achado era aquele livro dele, no caso do Capitão, né? Uhum. Que ficava numa casa embaixo da água, lá, perto do navio, diga-se de passagem. Uhum. Ai, nossa, eu não te falei! Tá, ó, dois dias atrás, quando eu tava aqui, o Ruante chegou na minha fuça, do nada, me chamou pra um canto e falou... E o Hugo, hein? Ah, quem que me falou foi o... Acho que o Gostininho que me falou isso. Ai, eu falei, mano, o que que tem, Hugo? Aí ele falou, tu não conhece o Hugo? Aí eu falei, ah, o cara do TSE, né? Trabalha no TSE e tal, vai fazer o bagulho das eleições. Ele falou, não, mas você não sabe nada dele? Falei, oxe, sei. Ele deve ter conversado com o Araldo. Ai, ele falou, é, não. Ouvi dizer que o Hugo é gente boa. Aí, aí que me pegou, porque ninguém dos especialistas falaria que o Hugo é gente boa. Todo mundo acha que eu sou arrombada por falar com o Hugo. Mas nunca que alguém ia falar pra ele que o Hugo era gente boa. Aí eu imaginei que ele falou com o Araldo mesmo. Quando ele soltou essa frase. E aí, ele me fez essas perguntas estranhíssimas. Eu dei uma desviada do assunto, não respondi ele. E depois o Xirin mandou mensagem pra ele. Onde você tá, o Ant? E o Ant respondeu, ah, tô aqui no navio, na ilha. Aí a gente falou, oxe, que? Mano, a gente chegou, o Ant tava dando uma volta que parecia que tava procurando alguma coisa muito específica. Assim, alucinado, assim, dando uma volta. E subindo no andar de cima, no andar de baixo do negócio. É, o Hugo nem comentou isso comigo, mas é... Sabe o que que é? Não peguei também não, filha. O quê? A mochilinha dela. Não, não tô com nada não. Não peguei também não, meu amor. O que acontece é que eu ainda falei pro Ant. Eu falei, o Ant, pela sua aproximação que você sempre teve com o Araldo, o Araldo vai querer fazer a sua cabeça. Que isso? É, talvez o Denis... Ah, pronto. Mas não, continua, desculpa. É, é, então... Devolver o quê? Enfim, é... Eu acredito que o Araldo vai estar... Tipo assim, o Ant, ele tem um coração muito puro, tá ligado? E ele já tava com essa aproximação do Araldo. Provavelmente isso foi a manda do Araldo, né? Pelo timeline que você tá contando aí. É, o Chininho, a gente... A gente acha que o Araldo pode ter prometido trazer a Alice de volta ou qualquer coisa do gênero. Pô, mas a Alice tinha dado um pato afora nele, apesar dele gostar dela, entendeu? Será que ele... Eu não sei. Talvez ele fizesse alguma coisa assim, né? Todo mundo gostava da Alice, na realidade. É que ele poda, né, mano? Caralho. Será, velho? Mas assim, independente. Ele tava muito esquisito. Pô, tu não chega em alguém e fala... E o Hugo, hein? Tipo assim, do nada, do nada. Eu nunca nem conversei de Hugo com o Ant, assim, tipo, em detalhes. Nunca mencionei, eu acho. Olha, tu até chega. É tipo, eu chegar em titio e falar... E a Gi... A gigantesca... É a mesma coisa? Não, então... É... Eu entendo. Até porque eu chego nas pessoas assim, às vezes, nesse aí, hein? Mas é que o Ant nunca fez isso e... E sei lá... Eu nem sei se eu já falei do Hugo com o Ant, assim, de mencionar as coisas. E aí, cara... Eu tava naquele dia que a gente tava na mesa lá na noção lá. Eu... Exato. Eu tô tentando lembrar disso. Porque eu acho que ele tava. Na minha memória, eu acho até que ele tava. Só que eu não falei muitas coisas naquele dia. Eu só falei. Eu converso com o cara chamado Hugo. Ele me dá uma desinformação. E aí, isso é nóis. É... Tipo, eu não passei mais nada pra ninguém também sobre... Mas ele... Mano, ele veio perguntar vidradaço. Então, o que eu acho é que se ele tá fazendo algum acordo com o Araldo... Ele tá juntando o máximo de informação possível pra tentar trocar pela melhor recompensa possível. E assim, ó... Eu mencionei com o prefeito que o Araldo possivelmente tem um codificador lá com ele. Mencionei o lance do ladrão e tal. E a aposta do prefeito é a seguinte. O Leonardo, esse grande ladrão de Valigma... Começou a treinar com o mentor. E esse mentor provavelmente era o Araldo. Porque o Araldo... É, porque, ó... Eu meio que coloquei os livros meio em ordem, assim, na minha cabeça. E eu e o prefeito, a gente começou a ler. E a gente chegou nessa conclusão. Que existiu o Leonardo, esse grande... É... Esse grande ladrão de Valigma. O Leonardo foi preso. A balaclava dele foi jogada no cofre lá e tudo mais. Depois ele foi solto da cadeia, né? E o Leonardo escreveu os diários falando que ele achava hilário. Que ele tava se misturando no meio das pessoas e ninguém reconhecia ele. E ele começou a mexer com Arcânia. E o mentor dele era uma pessoa que mexia com Arcânia de um jeito que nem mesmo o medo podia compreender. E foi aí que eu entendi. A conversão que o Araldo faz de Arcânia roxa para Essis... É uma conversão que nem as entidades nunca fizeram. Porque as entidades são de Arcânia pura. Sim. A Arcânia que o Araldo mexe é a Arcânia toda cagada lá. E a Arcânia cagada... É um tipo de Arcânia que é incompreensível, por exemplo, para as entidades. Uma vez a Mona falou assim para mim que a fábrica fedia Arcânia. Mas não era Arcânia. Então, meio que conectou as peças. E aí o Araldo não tá trabalhando sozinho. Porque num diário que tá lá no templo da Bia, tá escrito que o Leonardo... Acho que tava treinando ou virou um codificador. Então, ele é o codificador do Araldo. E o prefeito me disse... Se o Araldo tem um codificador, fudeu! Tipo assim, de um jeito... Eu acho que quando a Bia pegou aquele lânquia na mão e falou... Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser pra tudo que é lado... Foi porque ela percebeu que o Araldo tem um codificador fazendo lânquias específicos para o que o Araldo quiser. Porque a gente roubou do Araldo o lânquia. Cara, é muito bizarro, mano. Que porra, mano. Como é que o Araldo conseguiu alguém que... Tá ligado? É difícil você achar um codificador. Então, é difícil. Mas se o seu mentor vê potencial em você e te treinar para ser isso... Você vai conseguir ser. O Jota me explicou um pouco. Tipo, ele não quer mexer com isso, mas ele sabe como funciona. E eu disse pra ele que se a gente chegar num ponto que tá Bia versus Araldo... E não tem ninguém ajudando quem tá querendo ajudar a cidade... Que é quem tá no meio da briga dos dois... A gente vai perder. E ele falou que se chegar nesse ponto... Ele vai ajudar a gente com tudo que ele puder. Na verdade, ele já quer fazer isso, né? Então, o plano do Moa seria tipo o primeiro passo. Aí a gente tá nesse lance. Que vai perimbolar, pô. Porque assim, a gente achou hoje um lugar do Araldo lá... Mas foi um lugar, aparentemente, meio que também... Tinha um pouquinho de resquício de poder... Mas não era o lugar que provavelmente ele fica ali, né? Não, mas a Bia falou que aquele lugar tava emanando um poder surreal. Podia ser do Lankia mesmo. Por causa do desespero dela em relação àquele Lankia. Podia ser do próprio Lankia. Mas ela disse que a quantidade de Arcania que aquele lugar tava emitindo era assustador. Não acho que aquela seja a fábrica principal. Mas, por exemplo, o fato da princesa e do Hashi estarem os dois presos lá dentro. E aquele Lankia fudido de forte lá dentro também. Isso não impede ele de ter várias outras bases dessa forma espalhadas. E a fábrica, por exemplo, tá meio que num perímetro. Tá tipo numa região ali nos arredores. E pode estar debaixo d'água. Cara, debaixo d'água seria muito louco, né, velho? Mas seria ótimo agora que a gente respira debaixo d'água. As coisas mudam. É. É. Mais ou menos, né? Se respirar debaixo d'água, mais ou menos. É, mas... Mas ajuda. Mais ou menos. Ajuda, ajuda, ajuda. Bem mais ou menos. Cara, eu tô muito preocupado, mano. Sério. Ah, depois é isso. É porque eu tô feliz com o que aconteceu hoje, mas ao mesmo tempo eu tô... As consequências, né? Uhum. Eu tô esperando a parte ruim, tá ligado? Não, depois do que o Jota me falou hoje, eu tenho certeza que não falta muito. Tipo, a Bia agora tá parecendo uma bruxa mesmo. O cabelinho de geleia dela lá balançando, pá. Já ficou, você viu que a voz dela ficou meio diferentaça também, né? Parece que cada vez mais ela tá ficando com mais poder e isso pode, sei lá, deixar ela mais despirocada das ideias, entendeu? Sim. Não, eu concordo 100% com isso. Eu acho que... Eu acho que a gente não tinha outra pessoa pra ler esse lânquia pra gente, porque o Araldo se recusaria e a Bia é a que tem a maior experiência, mas a gente deu pra ela a arcânia que ela precisava fluir. E não teria outra pessoa capaz de fazer isso, porque, por exemplo, uma entidade, ela não vai conseguir ler um lânquia. Porque os lânquias são criações humanas, né? E são escritas por humanos. As entidades que são feitas de pura arcânia, eu acho que elas nem conseguem interpretar o que a gente faz nos lânquias. E assim, ó, eu contei pro prefeito do lance do Leonardo, tá trabalhando com o Araldo, as coisas começaram a fazer muito sentido na cabeça do prefeito. Eu falei que o Araldo pode muito bem ser alguém que o prefeito conhecia no passado e começou a vestir a máscara pra esconder a voz e o rosto. E aí o prefeito falou, tipo, como assim? Aí eu expliquei pra ele que, por exemplo, o Araldo era um anagrama pra ladrão e ele tava trabalhando com o Leonardo e por aí vai, e aí, mano, o Jota parecia que ia ter um AVC ali mesmo, porque ele falou que as coisas estavam começando a fazer sentido na cabeça dele. Eu li pra ele aquele pedaço de diário que o Hugo me concedeu, não expliquei o que era, só li pra ele, que é o diário que o Araldo assume que pagou a bolsa de estudos do Jota. Mano, o Jota ficou desolado e ele falou, cara, se o Araldo também tem alguma coisa a ver com a morte dos meus pais, eu vou destruir ele e a Bia, os dois, nem que isso custe a minha própria vida. Eu morro, mas eu acabo com os dois. Então, assim, é bom deixar o Jota informado, mano, porque o Jota, ele é meio coitado, assim, no quesito de não saber muito bem como agir, mas se a gente pilhar ele, ele é o cara que sabe, pelo menos, orientar a gente com o que tem que fazer. Sim, eu, eu, é que, tipo assim, eu não sei que ele, eu não acho ele tão inocente assim, sabe? Eu acho que em algum momento ele vai mostrar alguma coisa dele que a gente não faz nem ideia. E por que que eles teriam tanto medo do prefeito assim, sabe? Então, inocente, eu acho que o prefeito não é mesmo, mas o Araldo usa ingênuo quando ele descreve o prefeito lá no diário. Mas, assim, eu acho que o lance do Jota é que o Jota realmente conseguia fluir muito a Arcânia, mas ele não quer até esse ponto. Talvez algo mude a cabeça dele, mas até esse ponto ele não quer. E eu não quero mudar a cabeça dele em relação a isso também, porque toda vez que ele mexeu com a Arcânia, ele destruiu tudo ao redor dele. Então, muito bom também não é. Caralho, vem. Ai, caralho, agora eu vou ficar ansioso, porque assim, a parte boa a gente já viu, mas a parte ruim é o quê? Então, eu acho que uma das consequências pode ser justamente essa onda de energia de Arcânia que o prefeito tá sentindo vindo em direção à Valima. Porque o prefeito pode não mexer mais com a Arcânia, mas ele consegue sentir, visto que ele já mexeu com isso uma vez, né? Sim, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que a gente pode pelo menos fazer um quarto do pânico em um lugar talvez cercado de Arcânia. Ele disse, na real, que se a gente tivesse objetos que carregassem muita Arcânia ou coisas do gênero, achei bem suspeita essa frase dele, mas faz sentido porque ele sabe como funciona, né? Ele disse, se vocês tiverem objetos com muita Arcânia ou coisas que tenham Arcânia, usem isso pra meio que fazer o lugar de proteção de vocês próximo a isso, pra vocês pelo menos terem um espaço seguro. Dá pra meter um 7-1 na cidade. Dá pra levar, né, pô? Tem um negocinho lá, tá ligado? Tem um negocinho bom ali, pô. Enfim. Esse negócio aí é complicado. Mas é, mas assim, o prefeito, ele sabe como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se você sacar sua espada na frente dele, ele vai saber na hora o que é. Faz sentido. É. É um pouco. Ué. Puxa. Tu botou uma Waystone aqui e veio por lá. É, é porque ele deu um sinal ali na Waystone. Fala, filho. Eu não tenho upgrade, mas eu tenho a netherita. Serve? Não serve. O netherite upgrade não é o... É o molde de ferraria? Tá falando molde? Porra, mas fala molde. Eu tenho. Deixa eu pegar lá. É que eu ia falar. Tem um moldezinho aqui também, eu acho. Caso ele não tenha, a gente tem aqui, Denis. Não se preocupe. Mas com certeza que ele tem. Porra, como é que esse nerd não vai ter de todos os nerds, né? É, criança. Tá precisando de netherita aí? Me dá 20, Ender Pro. Tá precisando de netherita aí, ou amor? Tudo bem, a mãe é pobre, só tinha uma barrinha. Caralho, puta merda. Não, a gente vai mudar. A gente vai mudar isso, filha. Em breve. Foi pra fazer a mochila, pô. Entendeu? Mas assim, isso aí vale muito, muito caro, entendeu? A gente vai mudar isso em breve. Mãe, a gente tá rica. Eu tô fazendo mal agora, filho. Ai, então tá bom, filho. Então tá bom. Caralho! É que assim, gente, não é tão difícil, entendeu? Vocês poderiam aprender, pô. Quando ela descobrir a magia da semente, ela vai ver. E é muito rápido, Japão. É muito rápido e muito fácil. Mano. Aí vocês vão ser ricas, literalmente, de qualquer, tipo, diamante, netherita. E é muito fácil. Assim, sendo bem sério, é muito fácil mesmo. Nossa, filha, guardo isso aqui com você. Eu sou muito imbecil pra carregar o negócio desse valor aqui. Mãe, é o Mythical Agriculture. Ah, era o que você falou que iria aprender, né? Ah, a gente já aprende esse aí, sim. Acho legal, acho bem da hora. Esse aí é tranquilinho. Eu quero aprender esse e o Botanical lá que dá pra fazer magia. Esses são os dois que eu quero fazer. Que o de magia dá pra estourar bomba, acho que com varinha. Achei muito foda. Ô, Gabi, inclusive, deixa eu te dar um negócio. Hoje a gente tava conversando na prefeitura. E alguém, um especialista, entrou dentro da prefeitura e estourou uma bomba nuclear lá dentro. Matou o PEC, inclusive. Que? Tipo, a prefeitura tá intacta. A estrutura da prefeitura tá intacta. Mas eu não sei como alguém entrou e estourou uma bomba lá dentro. Um especialista? É, a minha impressão foi que eu vi o Rimaru entrando pela porta e... Mas... Que oxi? Como assim? Isso foi depois da nossa missão lá? Depois, depois. E todo mundo riu e foi engraçadinho e tal. Mas, mano... Só vi o prefeito deitadão no chão falando... Tá mais uma bomba, né? Porque todo mundo apontou uns 50 dedos pra gente, né, pô? A galera vem com uma bomba no meio da pre... Não, e pronto, né? Eu tava lá no meio do diálogo e já começou um... Ah, mas por que que não foi a bagia, hein? Aí eu, porra... Não acredito ainda que sobrou pra mim. Caralho, mano, no meio da prefeitura não aconteceu nada. Não, é... Mas deu que ele tremou alguma coisa? É, não. Deu tremor, deu barulho, assim, a explosão. Mas não parecia ser a bomba nuclear tradicional, pra ser bem honesta. Parecia, tipo... Aquela... Tipo aquela que o Araldo explodiu na nossa cabeça. Aquela vez que parecia ser menorzinha. Hum... Que é uma bomba... De... Efeito visual, talvez? Ah, teve um efeito físico no pack. Porque o pack foi de comecei e bebes. Caralho, que loucura, velho. Porra, agora tem... Lucas Santos, que é o Sunderlheim, de Ftertino, subitubbial, 170. Caralho, sua voz... Ai, eu não posso rir. Não, tá tudo certo, você já repete, é porque eu não... Sua voz foi ofuscada pela sua cabeça. Não ouvi coisas. Aí, pronto, vai lá. Você sabe o que é bizarro? É que nem eu ouço o que tá acontecendo. É isso que é mais incrível. Não tem nem o que tá acontecendo. Pois é. Pois é. Ai. Mas então, desculpa, o que que você falou antes de eu começar a dar muita risada? Não, tipo, é que é estranho ser até o Imaro ter feito isso. Por que que ele faria isso, tá ligado? É porque a gente tava, na real, culpando o pack por ser um dos membros da gangue da Samambaia. Que aparentemente tem uma galera entrando de balaclava nas casas, roubando as pessoas e enchendo de Samambaia. Três pessoas, segundo a Akel e a Choque, que foram assaltadas. E aparentemente o pack era uma delas. E eu acho que o Guzeira e o Rimaro podem estar envolvidos. É, faz sentido, né? Pode ter sido o Guzeira também, aí explodir a Mamba. Faria bastante sentido. Será? O Guzeira? Logo o Guzeira? Nossa, né? Logo o Guzeira? Eu vi a árvore nas suas costas e eu não posso deixar de perguntar. Você falou pro Delis daquele local? De qual local? Não. Do que a gente ainda visitou, não. Do Diário lá e tal. Não, 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 ainda não falei nada. Eu comentei com a Maurinha, mas eu pedi pra ela não falar nada pro Denis. Mas talvez a gente passe a encontrar mais lugares dos fantasmas. Eu só não sei como ele vai reagir, né? Quando ele souber. Você me deu até uma boa, porque a memória do Denis é da Mambaia também, né? É, ela não lembra de nada. E assim, você pode entregar o diário pra ele e levar ele naquele lugar, eu acho. É uma boa e entregar o diário pra ele naquele local e ver se ele lembra de algo. Porque é exatamente a árvore que tá nas costas do Denis que a gente achou. Até falei pra Amora que a gente achava que o diário tinha chance de ser dela, mas pelo local e pelo jeitinho que tava escrito também, possivelmente era do Denis. Vocês foram lá? Vocês foram lá no lugar? Eu não levei a Amora lá, não. Mas a gente pode ver. Tem até que ver, porque eu tinha um próximo. Nem me recordo. É, eu não lembro a coordenada, mas... A gente foi em tantos lá, foi um vai e volta do caralho. É o lugar que tinha a Portona, subterrâneo. Ah, a gente tava indo pela água, né? Aí a gente tava indo pela água várias vezes. A gente foi pra vários... É, então, a gente foi pra uns 30 lugares diferentes, tá ligado? Mas era o da Portona mesmo. O Spak era o primeiro. É. A gente foi lá. Eita, eu peguei um tiquinho do seu XP, filha. É... Mas aí, enfim... Foi... Bonitinho. Foi... Eu ainda nem tô acostumando ainda. Tô olhando assim, não dá pra acreditar. Não é? Não é? Tô acostumada a ficar andando sozinha por aqui, fazendo os barulhos. De estar acabando com a casa do Matt, de pouco em pouco. Oh, meu Deus. Oh, você sabe que o teu filho agora deve estar craftando um negócio de nerd fudido, que ele vai chegar e vai falar... Oh, pai, enquanto eu tava fora... Tava tudo... Tava tudo no jeito, né, mano? Agora tá tudo... Tudo sem jeito. Oh, como que nós... Como que nós vai explodir as coisas agora, sabendo que a gente pode botar eles em perigo, mano? Ué. Mano, eu... Codificar um lanker de... É... De proteção de lanker, tá ligado? Aí, ó. Codifica o lanker... E faz a proteção do lanker. Olha isso, que loucura. Oh, não é, mano. Se eu fosse codificadora... Eu acho que eu ia tentar re... Nossa! Que timing! Terrível! Se eu fosse codificadora, eu acho que eu ia tentar muito recodificar aquele lanker de surdez que apaga a memória lá, que é todo fudido, pra fazer o reverso. Pra tentar restaurar uma... O reverso dele? É, tipo, pra reverter o efeito. Porque não é só fazer alguém recuperar as memórias, mas é, tipo, desfazer o que um lanker da surdez fez. Então você meio que teria que fazer o lanker da surdez ao contrário, sabe? Porque fazer alguém recuperar uma memória é muito vago. A pessoa pode lembrar de determinadas coisas, mas desfazer o lanker de surdez, você vai recuperar exatamente o que o lanker de surdez queria apagar. Eu nem sei se isso é possível, mas... Então, é... Eu sei também. Pelo jeito que você tá falando aí... Caralho. Mas ainda assim, se a gente encontrasse alguém que pudesse fazer, já seria ótimo. Porque o Jota me falou que, mano, é muito difícil alguém ser um codificador. Por isso que ele ficou tão assustado que o Leonardo era codificador. Então. Porra, isso que é foda. E o Araldo que tem essa porra, pô. Mas então, se a gente conseguisse, mano, um contato de alguém que sabe ser codificador e a gente pudesse, sei lá, fazer um pedido um pouco especial, assim, já ia ser mais do que... Quer dizer, mais do que suficiente não, né? Porque a gente ainda teria que aprender a ler lankers e mexer com lankers. Ler, a gente sabe, né? A gente não sabe... Usar. Usar. Quer dizer, a única coisa que eu usei foi o do Denis, né? Foi o primeiro lá. Lá eu uso, mas acho que também era nível imbecil. O que foi? O que foi? Ele falou assim... Fala. Nossa, achei que ela ia falar do... do lanker de ligação fiel. Tenho... Garrafinha de XP. O pior que eu acho que eu não tenho... Deixa eu ver... Deu um azar. As minhas acabaram, mas não dá pra fazer? Dá pra fazer com aqueles negocinhos que a gente farma lá embaixo? Então, ó, você usa uma garrafa e isso, pega lá. Bota uma garrafa no meio e bota e volta aquele negócio. Aí você faz a garrafinha. Dá? É, só que a gente só tem que deixar encher mais também, né? Porque a gente não tem muito, mas acho que dá. Não, não, é. Só precisa de oito. Oito e uma garrafa. Perfeito. Faz um. Ah, a garrafinha de XP, ela quer pra fazer o tanque de fluido, né? Isso, isso, isso. Ah, tá. Então é isso. Exatamente, exatamente. Caralho, mano. Enfim, o... O poder vai ser achar alguém, velho. Parece que é uma parada muito difícil, muito rara, e aí, tipo, a pessoa manja muito. No caso, a Bia, em teoria, ela não é codificadora, né? Ela decodifica e tem um obstinado, provavelmente. E se o Moa fosse um codificador? Será? Mas é a história dele, né? O lance da fome... Não, então, mas a Bia era obcecada no Moa. O Moa que deu um perdido nela. Pra Bia ser obcecada, teria que ser alguém que tem algo que ela não tem. A habilidade de codificar. Pode ser. Talvez ele tenha desenvolvido algo que ela não desenvolveu, tá ligado? Mano, o desespero dela atrás do Moa, pra mim, só justificaria isso. Ou até mesmo o porquê eles acham o prefeito tão perigoso, sabe? Sim. Ah, tem nada. O próprio prefeito poderia ser um codificador também. Se bem que, eu não sei se eu perguntei isso pro prefeito hoje, minha memória também é meio ruim. Pô, mas se ele soubesse que o prefeito era, eles já teriam, sei lá, tentado fazer alguma coisa que o prefeito não... Não, é porque o prefeito, ele nunca fez os passos pra ir mais pra frente, né? Ele parou no caminho. Mas talvez ele tivesse o potencial pra isso. Sim. Ainda assim, o Moa pode... Mano, é uma excelente opção, porque justificaria o fato da Bia estar tão desesperada assim atrás dele. Explicaria muita coisa. É. Ah, mano, a gente não tem... Pior que olhando bem... Quem que a gente tem, assim, pô? Acho que não vai... Não é possível que o Seu Gomes da vida e o Seu Davi aí é um codificador, né? Não, o Seu Gomes nem mexe com essas porra, até onde eu já percebi daí. É, mas às vezes é esses santinhos que a gente... Tá ligado? Que do nada, assim, se abre o nível da pessoa... Mas se você for considerar, o Davi aparece no Diário do Moa, com o Moa falando de eu devia ter feito igual o Davi, metido o pé dessa merda, ter ido embora também. Vai ver o Davi, pode ter sido treinado também. Pois é. Eu particularmente nunca vi esse Davi. Eu também não. Não, e você viu o jornal? Não. Teve um jornal e teve uma parada dele lá. Oxi. Mas não entendi nada, pô. Parece que ele deu uma entrevista, alguma coisa do tipo, eu nunca vi esse... Oxi. É, então. É que eu não tenho jornal. Mas o jornal tá lá no jornal de Valinho? Depois eu passo lá e vejo. O que ele me entregou foi o Owl, na realidade. Como é que pode? Ah, é verdade, né? O Owl, o cachorro, entrega o jornal, faz sentido. É, pô. Tem os lances lá, é que você já viu, né? Eu não sei se você viu, eu te falei mais cedo das entidades, né? Eu descobri que o nome da árvore é Samir. Uhum. Então, o Samir é uma entidade que eu queria muito trocar mais ideia, porque o Mano, ele fala que ele é todo da paz, ele é na dele, mas eu acho que ele é poderosão, assim. Ele e a Mano, por exemplo, são muito na paz, muito na deles, mas eu acho que se alguém infernizar eles, eles vão ficar furiosos. Hoje o Guzeira chamou ele de monstro, o seu monstro, um lance assim, ele falou, você não me chame de monstro, engrossou a voz, ele pegou a distância do Guzeira, falei, eita caralho, vai tudo. Não deu ruim não? Não deu porradaria? Ah, eu acho que ia dar, mas a gente deu uma aliviada no clima, senão... Mas ele ficou furioso em dois segundos, assim. Caralho, que doideira, mano. Eu sinto que das entidades, a gente ainda não conhece as que podem ser terrivelmente ruins. Uhum, eu tenho a mesma impressão. Você tá entendendo? A gente sabe as que são ainda assim, são tranquilas, mas sempre tem algumas que vão meio, sabe? Elas não estão no momento delas ainda. Eu sinto isso, mano. É. Que vai ser tenebras, pô. É porque eu queria conversar com o Samir quando eu consegui esse e-mail a sós de falar, cara, chega pro teu irmão mais alucinado e fala pra ele que tem uma humana fluindo arcane, invaligma, que quer oferecer a cabeça do Araldo e da Bia Hawks e a própria energia da existência dela se for necessária em troca de ajuda pros bagulhos. Eu tô a esse ponto disposta. Quando eu falei isso pro Jota, o Jota falou, eu tô disposto a isso, eu tô a minha vida. Falei, caralho, então calma. O Jota? Aham. O Jota já tá considerando negociar com a entidade oferecendo a própria vida dele, barganhar com medo, um lance assim. Aí eu falei, Mano, eu acho que o Jota ele tá tão frustrado que ele pegou a cidade na mão dele e a cidade descarrilhou completamente que ele já tá num ponto de fazer barganha com a entidade. Caralho. É, então... Que loucura, velho. Que loucura, meu. Então, assim... O pau tá quebrando mesmo, né, velho? O pau vai começar a quebrar. Mano, o Jota deixou muito claro pra mim hoje que o pau nem começou a quebrar. Ele vai começar. Eu fiquei curioso com essa onda de arcane aí na cidade. É, a forma que ele falou é como se fosse tipo um tsunami de arcane que vai vir. É porque, assim, teve o bagulho que a Mona me explicou que desde que a gente chegou a terra, né, a cidade toda começou a fluir muito a arcane. E por isso que tem esses rombo no chão, esse negócio, né? E o prefeito repetiu isso pra mim hoje. Ele falou, ah, isso a gente já sabe. Só que a onda de arcane é algo muito pior do que isso pela entonação do prefeito. Tipo, ele tava, ah, essas postas de arcane é pra tudo que é lado? Ah, isso a gente já sabia, né? Mas a onda, ele falou meio desse jeito. Eu fiquei preocupada. Legal, assim. Caralho, vem. Porra. Mas é, dá pra gente ter um lugar meio santuário, assim, que é um lugar que a gente saiba que tem arcane ao redor que possa proteger. A gente só tem que ter um lugar que a gente consegue proteger eles. Tá ligado? Porque é assim, né? É bacana e tal, mas, pô, dá uma explodidinha de vez em quando também é bacana libertadora, entendeu? Fazer alguma coisinha assim, meio errada, sabe? Pô, como é tão errada, sabe? Eu tava... É legal, entendeu? É... Eu tava pensando em fazer o bagulho que o prefeito mesmo sugeriu fazer debaixo do lago. A gente não vai muito pra baixo, a gente protege, faz um quadrado bem protegido, meio grosso, assim, uma parede meio grossa. Teve uma vez que eu quis fazer um lugar protegido, por exemplo, de chorus fruit, daquelas bombas que ficam dando TP. Mano, eu fiz uma parede grossa, acho que de uns 20 ou 30 blocos protegidos, tipo, pra cada lado, assim, maciço. Deu trabalho, mas fiz. Ficou bem bom. Dá bom, tem um século também que ajuda. Ela botou um mini-creme na mochila. Meu Deus. Então, assim, se a gente quiser fazer uma sala protegida legal, dá até pra fazer. E protegida, pelo menos, pra essa ombro de arcânio chegar, a gente só se enfiar lá dentro. E o prefeito falou um detalhe muito importante, ele disse que quando isso acontecer é pra deixar os fantasmas bem longe disso aí. Não sei se pelo fato de ele... é dessa onda de arcânio quando ela acontecer. Então, mas a gente fazer embaixo de valígma não é meio perigoso, então? Então, mas ele... Eu acho que ele falou no sentido de... Se a gente deixar os fantasmas, por exemplo, expostos, a onda... Como eles são feitos de pura arcânia, a onda vai com eles juntos, sabe? Só que a gente também não pode sair com eles de valígma, a gente não consegue ir tão longe assim. A gente não consegue levar eles pra... Lá pro casamento do Bira, sabe? Mas aquele negócio lá da Bia, lá no domo, lá... Eu não confio... Não, aquilo lá nem fudendo. A Mora não vai entrar naquela porra nem a pau. Pode até ir conhecer e tal, mas nem a pau. É, eu não sei. Eu acho que seria legal ter alguma coisa, tá ligado? Pelo menos uma sala até pra guardar as coisas que a gente cobrir, mas em outra partida eu não sei se compensaria talvez ser no lago ali por conta dessa onda aí, né? Que tá por vir. Essa sala poderia ser uma sala além de ser secreta, mas pra meio que proteger ali, tá ligado? É, ou a gente pode pegar uma... uma sala construída mais longe, reforçá-la bem e levar tudo que a gente sabe que pode estar imbuído de arcânia pra lá. Por exemplo, eu tenho aquele item que eu roubei lá do ritual do Moa. Eu tenho uma engrenagem infinita imbuída de arcânia. Inclusive, inclusive já tentaram remover a força ele de mim, mas... É só um item estético, mas a gente pode, por exemplo... Ai, desculpa! Desculpa, desculpa, Denis. Foi o tapinha de bom dia. Mas então, a gente pode... A gente pode, por exemplo, ter alguns itens assim que a gente sabe que estão imbuídos de arcânia de alguma forma e encher eles na sala pra manter a sala, sei lá, neutralizada dessa onda de arcânia. Você pegou, filho. Então, sim, com certeza. A gente só tinha que achar um lugar ideal pra isso, tá ligado? o que é isso, filho? Alguém pegou, pô, não peguei nada não. O que que era? Será que caiu na mochila da morinha? Pode ter sido imã. O que que... Ah, tá, foi o... o molde? Foi o molde? Aí, ó, agora deu o molde aí. Conseguiu fazer tudo aí? Tá tranquilo? Yes! A morinha tá quase também. É, ela botou... É verdade, filha. Não sei se você tem aí, mas toma uns diamantes pra você também. A mãe não é mais uma pobretona do caralho. Que isso, gente? Mano, não sei, essa casa do Matt é uma loucura, é o tempo todo isso aí. Caralho, tem uns barulhos meio esquisitos aqui mesmo, pô. Não, o cara mora dentro do meteoro, quer dizer, morava, né? Porque ele vai saber onde tá agora. Não, eu não te mostrei, vem cá, eu não mostrei pra ninguém ainda isso aqui. Desde que ele foi sugado pelo capeta, pelo medo lá, aqui é a entrada da casa dele, né? Tinha um vidrinho aqui no chão que eu quebrei e o desgraçado deixou isso aqui aqui embaixo. Mano, tem um alfabeto que fica sendo gerado aqui e tem tipo várias frases no alfabeto completamente codificado que ficam aparecendo. Eu ainda não traduzi isso aqui, ainda vou fazer, mas pô. Sabe? Eu vou decodificar ainda. Vai que ele tá me esperando, ele tá me esperando pra voltar, tá ligado? É, vai ver que talvez ele esteja preso ainda, mas prioridade também, né? Ah, eu deixo ele mais uns dias preso já. É, prioridade também, né, pô? Mas então, ele, mano... Ah, tem uma foto minha aqui, ó. Esse fodido com... Não sei se apareceu pra você, mas tem até eu, mano. Eu vi, eu vi, eu vi. E ele não fala, ele não fala. Antes dele sumir, ele só falou, você é passageira e eu sou sua sombra. Eu falei, Deus me livre. Aí, sei lá. Não sei. Depois tem que ver isso aqui. Depois tem que ver pra trazer ele de volta. Que porra é essa, velho? Mas é. E eu achei meio que por acaso. Eu tava vindo aqui, olhei pra baixo e falei, oxe, que esquisitinho. Que doideira isso aqui, velho. Porque essa casa é toda estranha. Nada disso, né? Nenhuma resposta dele, né? Pior que não. Ó, dá uma olhada. Nossa. Dá uma olhada nisso aqui. Você já tinha visto isso, eu acho, mas... O quê? Aqui, né? Ah, isso aqui eu vi, pô. Isso aí não foi ele e a mora que construíram? Sim, é. Foi. Mas, pô... Então. Gostos meio... Não da mora, né? Do pai dela. Gostos meio suspeitos demais. Gostos meio suspeitos demais. É. É. É bem que tem alguma ligação, né? Mas, porra... É. E tamo aí, tamo nessa. Tem um negócio recodificado na parede. Mas só tem aquilo? Será que não tem... Só tem aquela parte lá, né? Mas é que lá teria que traduzir, né? É, eu vou... Eu provavelmente vou traduzir depois. Mas... Foi real de, mano, ficar xeretando o que eu acabei encontrando. Será que talvez... Talvez tenha mais alguma coisa pela base aqui. Perdida, não sei. É, talvez ele dê a dica no texto. Sei lá. Isso se foi ele que fez o texto. Porra, não é possível. Porque vai que foi o medo que deixou ali. Porque ele fez alguma barganha com medo. Que ele foi levado embora no final, né? Que tipo de barganha é essa? Você contou pra mora do ritual que você fez com o gato dela? Contei, contei. Ela é... Ela sentiu quando aconteceu. Aí ela... O quê? Ah, então. Vem cá, Denis. Com licencinha, amorinha. É... Vou só mostrar aqui o mingau. Meio que eu tentei usar o mingau de... Sabe? De receptáculo durante o... Não, não é pra se livrar dele, não. Mas enquanto a mora tava sumida eu tentei usar o mingau meio que de receptáculo pra ver se ele conseguia guiar um ritual. Eu tentei inclusive acender as velinhas de vocês, ó. Porque ela botou as velinhas das cores de vocês. Aí eu acendi a roxinha e a verde. Aí eu ficava chamando, chamando, chamando. Aí nada. Aí eu ficava amora, amora, amora. Aí apareceu a Mona. Foi nesse dia que a Mona apareceu. Eu tava aqui e chegou a Mona. Ela apareceu do lado do mingau. Eu falei, mano... Meu Deus. É... Tem os diferentes métodos. Sabia que tinha que o jeito que você usa pra achar seu filho diz muito sobre você? Oxi! O que você quer? Você fez um ritual. Ai, caralho. Pô, que isso? O pai mamou o araldo do pai de Jota. Caralho, o Jotinha foi mamar o araldo pra ver se nada. É, mas... Só ficou uma bola mesmo. Não fez que acontecer mais nada. O que ele tinha de bom ele não teve. Perdeu. O Pai Gabi trocou de roupa. Pô, mas ficou bonitinha a roupa dele, tá? É, pô. É sempre bom. Estilizada demais. É, tá vendo? Até o deles também. Ele tem uma vibe rebelde agora. A camisa é emo, não. É, também. Então... Como assim a camisa é emo, não? A tia vai passar na Júlia pra pegar uma pra você. Imagina ele de camisetinha emo. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Olha ele falando de um jeitinho meio emo. Não, camisetinha emo, não. Olha, ele foi pro cantinho da parede. Pai, me ajuda. O que foi, filho? Ele tá no cantinho da parede igual um emo. Ele tá vendo que ele não é emo. Nessa altura do campeonato aí... Poderia me reagir? Faço vídeos de mim em Sunux. Minota me dá uma oportunidade. Podia me reagir? Minota me dá uma oportunidade. Eu não posso rir, senão eu começo a tossir na hora, cara. Ai. Ai. Ai, ele saindo correntinha. Eu tô passando mal. Ai. Ai, tô bem. Pô, filha. Coisa importante, viu? Faz uns dias que o Tucupi ficou preso dentro da rede de computadores de Valigma. Deixa seu PC ligado porque a qualquer momento pode sair o Tucupi. E eu tava presente no dia que ele só enfiou ali no computador e foi. A Gris até tentou puxar ele, mas... É, a gente tá com a suspeita de que, mano, em breve ele sai em qualquer computador aí. Né, mingau? Pelo menos eu te alimentei durante esse tempo. Mais ou menos, né? Ele tá um pouquinho... fedidinho. Mas comeu, comeu. Ai, mano, que cena boa. É o Donate saindo na voz do Gabi. Meu Deus do céu. Ai, eu comecei a desmontar. Nossa, tem como não. Nossa, tantas coisas que a gente ainda tem que organizar, filha. Mas tem mais uma que eu queria fazer hoje. Você já tá mais prontinha? Você tem o repositor de totem? Você tem... Deixa eu ver... um... Você tem o que comer. Vamos ver. Você tem imã, reabastecedor, empilhador, bomba de XP. Ô, filha, faz... Faz esse... Sobe o nível desse empilhador aí, ó. Deixa eu ver. Precisa de mais? Esse empilhador... Pra você conseguir levar mais totem. Depois a gente faz os dois empilhadores. Mãe, esse é o máximo. Não, 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 pera. Ai, desculpa, filha. Não, o empilhador é o de cima. É aquele que... Que agrupa mais item num... Isso, isso, isso. Ah, e a gente tem um negocinho pra dar upgrade na sua mochila pra netherita, filha. Aqui, ó. Que o tio Guache deixou uns aqui. Boa! Agora sim! A gente aumenta o seu empilhadorzinho pra... Precisa de mais bloquinho de diamante, filha. Pra deixar o empilhador maior. Que daí você pode aumentar os stacks de totem, né? Eu botei dois empilhadores nível 3 de diamante, né? Pra conseguir carregar totem pra caralho num... Mano, eu consegui botar acho que 64 numa pilha. É! Tô porradeira. Ó, tudo bem com essa casa. Minha mãe é a maior! Ai, que bonitinha! Sou nada, sou nada, filho. Mas eu me esforcei enquanto você estava fora. Eu me esforcei. A gente vai dar upgrade no seu presuntinho também. A gente vai ter que conseguir um espelho. O espelho é ótimo pra sair de enrascadas perigosas que o TP não deixa. Só tem um monte de coisa inútil aqui. É verdade, eu guardei esses fungos do Nether aqui também. Depois vai dar pra fazer poção. Espero eu. esse aqui foi. Nossa, elevador numa inventária do Gabi também. Eu tenho que pegar mais Ender Pearl depois. Pegar cobre? Ah, inclusive eu tinha a impressão de que... Nossa, calma. Puta, tá, eu gastei um monte de cobre, nossa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, vacilo meu, filha, mas a gente pega. Ah, na minha casa podre tem um monte também. É, você pode pegar no Tio Chininho, o Tio Chininho tem um montão. Ah, filha, suas coisas já estão com o Mending? Não? Tá, enquanto você vai pegar o cobre, eu vou no Guzeira precisar pôr em tudo, tá? Eu vou nos Villagers do Gu, vou ver se ainda tem, e eu vou comprar, sei lá, uns 10 livros de Mending. Tá quebrado também. Ah, peraí, deixa eu já consertar pra você. Assim, ele conserta? Deixa eu ver. Ah, não, é porque tá sem Mending, não vai arrumar. não, dá pra arrumar assim que tiver Mending, filha. Calma aí, vou te dar, vou te dar aqui, assim que a gente botar Mending, vai arrumar. Deixa eu ver uma coisa, eu tenho cobre em algum lugar que eu não tô vendo. Será que é no baú que eu não vi? Achei. Boa! Nossa, caralho, tá. Eu vou eu vou pegar blá 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 blá. O que eu ia pegar? Que sim. Mending, isso. Eu tenho uns aqui no baú, eu tenho Protection 4, mas tem ah, não tem, mas no baú não. Então vou lá pegar. Vou pegar a esmeralda e vou lá pegar. Show. A mãe volta já. Só Mending, tá bom. Pronto. Ah, eu tenho que pegar livro, né? Não, mas eu tenho livro. É, é o livro com pena que eu não tenho muitos. Quer dizer, o livro normal também já não tenho muitos, mas... Vamos ver. Cadê o negócio do Guzira? O tio tirou o TP. Ai, amorinha, tirou. Mas eu te dou uma carona. Vamos lá no trem do Guaxi. Deixa eu ver. Prontinho, filha. Aí. Tudo certo, meu amor. Eu vou... Eu vou no Gu. Ah, obrigada. Ué, se eu preciso muito ir no banheiro. Já volto. Quem é a maioral da mamãe? Ih, bonitinha. Meu Deus. Eu vou desbloodir. Nossa, quando você dá um sorrisinho... Ai, cara, não posso sorrir. Pronto, tomei uma aguinha. Quando você dá um sorrisinho, filha, eu viro... Ah! Ai. Nossa, que vontade de derreter. Que coisinha mais fofa. Nossa, meu Deus do céu. Você é a coisinha mais fofa que existe nesse mundo. Você tá entendendo? A mais fofa que existe de todas. Achei você? Não. Não. Filha, é o seguinte. vai ser foda. Mamãe tá morrendo. Foi mal, filha. Ouviu? Ai, caralho. Bom dia. Caralho, eu não ficava gripada há 28 anos. A vovó vai morrer aqui. Pronto, tudo certo. é. Nossa, deu som suspeito de caverna. Nossa, tô mais vovó já, de tanto que eu tô sucindo. 4h20, hora de bolado. Eu não posso rir, cara. porra. Porra. Desculpa, não, não foi pra você, foi pra placa desse fodido aqui. Ai, então, filha. Já, ah, eu lembrei, a gente tem que ser fofinha, mas a gente tem que ser mortal. Fofinhas imortais. Exato. Tá, eu vou pegar os seus manding, aí a gente se encontra de volta no Abelinhas, e aí, você vai comigo numa, missãozinha perigosa, antes de eu me mir. He he. Nossa, botando a criança em mim. Ai, que susto, esse olho aqui, eu não sei porquê, eu achei que era o Balalaika vindo na esquina, tomei um cagasco com o Balalaika essa semana, conheci o tal do Balalaika. Nossa, esse olho no canto na esquina, nossa, tá, tô indo pegar o manding, vamos. Ô, desgraça. Nossa. Achei. É que apareceu um pack de esmeralda em mim. Foi a mora, eu acho. Eu vim pra casa do pack, porque de novo eu tô sem o TP da casa do Gu. Ah, não, eu tô com o da casa do Gu. Qual que é o nome? Se tiver escrito gozeira, eu vou... eu vou... eu vou... Oxi, dá pra descer, não? Aqui não é pra descer, será? Não tem o... O elevador. Caralho! Mano! Oh, mas falando sério, não me acontecia há muito tempo de ficar doente assim da... De ficar ranhenta aí com tosse. É, e pra quem perguntou como é que eu tô e tal, eu tô bem. Só que a tosse que tá ruim é porque é tosse com catarro, é só isso. Eu odeio tossir catarro, mano. Quer dizer, eu adoro tossir e catarro botar pra fora, sabe? Mas enfim, eu odeio tosse com catarro, né? Que é o chato. Primeiro que é nojentolas e segundo que é chato pra cacete. Então, apesar do tossir o catarro é um bom sinal porque tá botando pra fora a merda, né? Pera! Quantos livros eu gastei nessa brincadeira aí? Ah, eu joguei, porra. Nossa, irmão, me dá meus livros aí. Pera aí. Mano. Como que eu vou chegar nele sem fuder tudo aqui? Nossa. Foi mal gozeira. Quebra o do lado? O do lado aqui? Opa, filha. Tá boasona tua mãe. Tá aqui quebrando a casa do tio gozeira. Filha? Ah! Ai, ele ainda vende o ato. Ah, é verdade, né? Depois que ele fica... Da puta. Eu achei que eu não podia quebrar o atrio. Fiquei transtornada que eu achei que não podia quebrar o atrio, mas dá, né? Ó, filha, pera aí. Deixa eu pegar pra tu aqui, ó. Já tem cinco. Vou te dar mais... Eu vou pegar mais um monte porque é sempre bom ter em casa. Ah, e o que não usar, nós mantém em casa, né? Verdade. Fiz com o meu pachado. Ah, tá aqui. Show. Achei que eu tinha muita experiência. Ah, era o seu tanque que era menor, né? Hehehe. Já me devolveu minhas coisas, seu ladrãozinho? Devolveu, né? Dá a mão. Tá, é o seguinte, seu villager. Segura aí rapidinho. O meu inventário tá cheio. Pronto. Não faz... É sem bufar pra mim, irmão. Pronto, filha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tua mãe é uma idiota. Pera aí. Pronto, 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 pronto. Aí, tá aí. Um monte de manding pra você. Hehehe. Ê, bonitinha. Agora você vai estar imortal mesmo. Agora vai que vai. É... Deixa eu ver. Você pegou o TPzinho dos villagers? Aqui tem alguns livros, é sempre bom. E tem um elevador aqui em algum lugar. Eu espero que tenha. Calma aí. Bom, se você vê o elevador... Você sobe. Não era aqui assim? Ou era aqui? Eu achava que era tipo no meio, na real. Ué, será que não tem mais? Talvez não tenha mais, hein? É, então esquece o que a mamãe falou. Caralho, achou mesmo. Oxi, pera aí. É aqui. Aqui. Aí, finalmente. Nossa senhora, que desgraça. Tá, tem mais um TPzinho aqui, ó. Pra você, filha. Pra você, né? Porque o Guzera... Que se foda. Ela vai pegando o TP. Não faço ideia do que é isso aí embaixo, mas é isso aí. Aí, aqui, filha, tem um lugarzinho com... Tinha bigorna aqui pra caralho, mas acho que elas já quebraram. Tem esse tatuazinho. Ah, é verdade. Você tá com quantos corações, meu amor? Ah, tá! Então, tá bom. Ufa! Nossa, respira e aliviada. Tá. É... Acho que a gente só precisa de uma bigorna, então, pra botar o Mending nas suas coisas, né? A gente passa em casa rapidinho. Depois, vou te levar na Júlia pra gente ver se a gente compra a brusinha pra você, se você quiser. Gastar dinheiro! E a gente pode, depois, ir na missão levemente perigosa. Capitalismo! Aê! Consumo desenfreado. Oxi! Tá bom. Então, vamos voltar pro Abelhinhas. Deixa eu ver no celular também. Ah, tá tudo certo aqui. A gente vai comprar um celular pra você também. Vai ver, né? É uma... Filha de... De rico. Só que a mamãe não vai tá ricaça, mas você vai tá, que é o que importa. Você é a filha de rico. Não necessariamente eu sou a rica. Nós duas. Não! É tudo seu. É tudo pra você. Tudo nosso. Tá bom, eu aceito. Tudo nosso. Agora vai XP que só porra, mas pelo menos vai conseguir rilar as armaduras. Rilar as armaduras. Vou pegar esse lápis azul e deixar pra cá também. Tá bom. Deixar aqui. Tudo nosso, nada deles. Ai, quanta esmeralda no meu inventário. Ah, se bem que a gente tem farm. Pode ficar mesmo esse tantão aqui. O delicioso som de uma menina equipada com manding. Tá consertadinha essa armadura, filha? Não? Deixa eu ver. Dropa pra... Ah, tá sim? Tá consertando? Tá perfeito. Então, tá funcionando. Deixa eu ver. Falta só o XP. Eu vou te levar na... 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 Farm de XP muito louca do... Do tio Gab e do Denis. Deixa eu pegar o barquinho. Vamos lá, você vai curtir. Não é muito louca, né? Mas ela é bem boa. Eu acho que é a melhor que temos até então. Ah... Cadê a farm de XP secreta? Aqui. É uma viagem longa. Mas ela vale muito a pena. Ó, filha. Aqui. Deixa eu ver se ela vai estar funcionando. Mas eu acho que é só eu ligar pra você aqui. Aí. Aí os bichinhos vão spawnar aqui. Isso. Pra você pegar a maior quantidade de XP, tem a espada e o gancho. E aí, dale. Vai que é tua. Eu vou arrumando inventário aqui. Tenho que guardar isso aqui. E aí. Esse aqui é da casa do Messi. Eu vou botar no lixo e depois eu dou outro pra ele. Tchau. 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 Vamos lá. Ah, esqueci de tirar esse. Tirar esse também. Não vai mais precisar. Nossa, eu vou precisar arranjar um óculos de visão noturna. Tem que ter um espaço fixado para a bomba nuclear e para o controle. Eu não vou andar sem isso na mochila. Vou colocar um burrinho aqui. A gente pega mais dessa daqui depois. Eu acho que eu tenho mais no inventário lá. Inventário não, meu baúzinho em casa. Ah, entendi. Aproveitar que tem água infinita aqui e já pega água. Sempre bom ter no inventário. Filho, eu vou só soltar umas coisinhas no meu baú e já volto, tá? Bonitinha. Ela flautando. Eu fui ler flauta de música. Ela é farmando. Mano, então. Dá para pegar a flautinha para ela, sim. Eu só tenho que encontrar depois. Bonitinho. O que eu quero entregar para ela. Mano, eu preciso de um negócio específico. Na real, eu preciso de vários negócios específicos. Mas um deles é arranjar um óculos de visão noturna. Eu preciso de mais um baú para eu colocar minhas merda depois. Eu, muita porcaria. Ah, esses livros de... Coiso, eu posso botar nos livros de encantamento aqui, né? Aí, pronto. Boa noite, quem está indo dormir. Já já me vou também. Bom descanso geral. Vou deixar uma pederneira para cá. Guardar isso aqui. E... Não sei onde é que coloca esse port, mas... Enfim. Isso aqui eu vou entregar para a Amora. Para ver se ela consegue, sei lá, ocupar o presuntinho dela. Ou qualquer coisa do gênero. Esqueci um livro aqui. Ah, é verdade. Amanhã tem live, sim. Amanhã... Inclusive, devo jogar num diablinho. Fazer uma livezinha publi. Então... E depois vou para Arcanes. E se tiver uns Enigma Noisfaz também. Então, né? Topa tudo. Mas amanhã, então, vai ser um diazinho legal também. É, amanhã é dia cheio. Essa máscara para dormir aqui. Eu acho que é sempre bom ter. Mas eu vou deixar a lamparina óleo no inventário. Deixar a pederneira aqui. A pederneira sempre pode usar. Silics também. Graveto, linha. Ouro também é bom ter. Deixar no inventário. Tem que cuidar para não me engasgar com esse tanto de couro que eu peguei. Vou engasgar com esses dois pedaços de couro aqui. Não está. Então, os couro é bom. Eu vou já deixar o barquinho aqui. Caixinho em bovinho. É não, está ótimo no inventário. Tá, prontinho. Eu vou voltar lá. Ver se a minha filha farmou o XP que ela queria. Filha, eu tenho dois frasquinhos de XP de relíquia. Não sei se isso te ajuda para upar o presunto ou qualquer coisa. Porque eu nunca usei isso aí. Mas vai que seja bom, né? Ó. Tá, um nível já é bom. Já é bom. A gente vai encontrar vários desses depois. Ó, essa é a farm de XP. É a farm de XP, mano. Ó. Ó. Nossa, é meio, um miojo de tomate. Ó. 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 Os cabelos. Tá bem, filha? Encheu legal? Acho que já tá bom. Vou pegar um tiquinhozinho também. Depois eu venho aqui e dou uma enchida. Mas a situação da minha mochila tá feia também. Ó. 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 A gente vai rápido aqui. É uma excelente farm. Pronto. Desliguei. Vou matar o que sobrou. Ó. Ó. Prontinho. Tá desligada. Matamos o que sobrou. Agora vamos passar na lojinha da Júlia. Vamos pra prefeitura, filha. Que agora é a lojinha da Júlia. Vamos corrar a camisetinha. Você pegou a prefeitura, né, filha? Então tá bom. Então vamos. Oh, yes. Hum. Show. Organizadinho. E vamos lá. Ei, ei, ei. Ei, poça de arcânia. Nossa senhora, que cidade toda cagada. Nossa, filha. Você fica quase... Camuflada com... Essa poça de arcânia. O anjinho de neve. O anjinho de arcânia. Mano, nem sabia que tinha blusinha na Júlia. Ou será que a Júlia tá trabalhando a 1,26? Será que fizeram isso com a trabalhadora? Nossa, Júlia! É um prazer ter você aqui. Ah, vamos ver. Computadores, blá, blá, blá. Que bonitinha, filha. É só comprar. Vamos ver. Nossa, dá pra comprar vinho. Tem uns vinhos caros. Que isso? Bom, Júlia, a minha filha vai escolher aí o look dela. Então, lembra de mostrar pra ela todas as opções, deixar ela confortável aí com as coisas no caminho. Ela quer um negócio que seja... É só uma roupa, né? Mas algo que represente a personalidade dela no momento, né? Ela sempre pode trocar, vestir uma outra coisa, mas tem que ser algo que represente a personalidade dela no momento. Um celular também, se ela quiser. Tudo que ela quiser, Júlia. Pode ir, pode ir. Se ela ficar sem dinheiro, paga o resto, a gente cobre. Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que coisinha mais fofa! Que gracinha! Nossa, isso ficou muito bonitinho. Ô, amor! 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 Era Amora, não era amor. Ele deve estar... Ele deve estar, sei lá... De fone. Nossa, mas depois eu vou... Mano, eu vou tirar uma foto. Vou mandar isso aqui pra ele. Se o papai mete em outra dimensão, vai ver você de blusinha, filho. Nossa, que coisa mais fofa! Ai, que desgraça! Como pode ser tão bonitinho, mano? Ser tão bonitinho! A vida é a coisa mais fofa desse mundo, meu amor! Eu achei que ficou ótimo. É o seu estilo, tá lindo! Tem mais alguma que você queira testar? Eu gostei dessa? Eu também gostei muito. Tá linda! Então é isso. Quando quiser mais dinheiro, ó, é só avisar a mamãe que... Sabe? Que droga, minha filha, contra o capitalismo! Ó, ver dinheiro sai correndo, que pavor! Tá certa, tá certa, filho. Tá certa. Não, é nosso! É nosso! É tudo nosso! Não se preocupa, filha. Fiz fofoca da vida de muita gente pra ganhar esse dinheiro. Pra ganhar o meu pagamento. Muitas fofocas foram feitas. Agora, inclusive, eu vou te levar pra uma linda fofoca. Cara, o que que é isso? Tô mãozinha assim pra frente, mas eu não tô vendo nada. Era pra você estar segurando alguma coisa que eu não tava vendo? Ah, era o seu celular! Yes! É isso! Tirando fotinho já! Que ousada! É isso aí, filha! Ó, filha, vem cá! Essa pracinha aqui, ela não existia antes, mas... Agora que ela está aqui, você pode pegar o TPzinho e tem esse aqui, que é o que vai lá pra longe, muito, muito longe, que dá pra gente fazer as DG e se aventurar muitas aventuras. E... Eu já vou aproveitar e eu vou usar aqui. Eu vou te levar pra um rolê. Você vai com a mamãe. Nem vou falar em voz alta aqui, vou falar quando a gente for... Quando a gente trocar de localização. Você vai que a bruxona escuta. Então, filha, o amigo capitão... Ai, que susto! Cuidado com o vampiro, hein? Você viu ali no fundo o vampiro? É, cuidado! Você consegue ver o barquinho, fia? Ah, muito obrigada! Ai, perfeita! É... Então... O amigo da mamãe, que não é muito meu amigo, né? Que a gente se conheceu e se viu brevemente. Ele tá por aqui. E a Bia Hawks deve estar no encalço dele. Eu deixei uma mensagem pra ele uns dias atrás. Dois dias só atrás, né? Mas eu vou ver se ele já respondeu. Então, pra gente ir pra lá, eu só preciso vir pro lado... Ah, dá pra vir pra cá direto. Então, vamos nessa direção, filha. Cuidado que... Ultimamente, o mundo dos vampiros aqui anda estranho. Vampiro pra tudo que é lado. Nossa, isso me lembra um pesadelo. Já tive pesadelo com vampiro. Minha nossa. Nossa, que desperdício isso aqui, hein? Isso aqui tá quebrado, é um desperdício. Nossa, é verdade! A gente tem que fazer um paraglider pra você também, filha. Mesmo você sendo uma fantasminha. Deixa eu ver... Se é melhor... Ah, dá pra ir por aqui. Os brilhinhos no ar. Dá pra ir por aqui, funciona bem. Tem um lugar que a gente fez o ritual do qual eu adquiri um... um item... um item proibido. Tá? Boa. Boa. Eu tava esperando muitas coisas. Menos isso. Ai, filha, eu tenho... eu tenho um item... um item... é... contrabandeado. Que é o... a minha engrenagem infinita que fez parte desse ritual aqui. Mas... ninguém vai tirar ela de mim. Tá comigo até hoje, desde o dia 1. Sobreviveu legal essa. E aí, agora a gente vai por aqui mesmo. as florzinhas... tudo normal por aqui. E aí... Aqui tem uns buracos que caem no limbo, viu, filha? Tem que tomar um pouco de cuidado também. Ah, é! Depois, na Júlia... Eita, eita... Oi, galera! Aí. Depois, na Júlia, filha, eu acho que é uns 500, você consegue... Claro, mas você consegue comprar linguinha e botar mendin nela também. Sempre boa. deixa eu ver. Era por aqui. Com licença! Ficou de casa! Alguém em casa? Vamos fechar a porta pra... Eita, tá aberto! Diário aberto de moa, totem... Deixa eu ver uma coisa... Estou definhando... Tá, esse aqui é aquele... Ele... Ele pegou o livro. Ele pegou o livro que eu escrevi. Mas ele não pegou o próprio diário nem o totem que eu deixei. Mas ele abriu. Ele abriu e pegou. Deixa eu ver se ele deixou mais alguma mensagem. não. Nossa, é verdade, eu ia avisar o Rimaro quando eu viesse aqui. Eu vou... Tá, eu vou... Vamos se afastar daqui pra ninguém seguir a gente, eu acho. E eu vou falar com o Rimaro no... no Ok Tok. Alô, Rimaro, você tá no escuta? Vou dar uma mensagem pra ele, então. Pronto, avisei o Rimaro. Pronto, bonita essa árvore, né? Ela é bem legal de lá de cima também, mas eu já me perdi várias vezes no meio da subida, escorreguei no tronco, caí. É uma subida complexa. Dá um trampo essa subida aí, mas ela é muito bonita. Acho que é a árvore mais bonita desse lugar. escalar a árvore é perigoso, mas é que lá em cima a gente tava... A gente tava procurando algo que provavelmente tava bem lá no topo. Se não me engano, foi um dos itens que a gente usou pra desfazer o Domo daqui. Ai, se fosse hoje em dia, acho que eu nunca tinha desfeito aquele Domo, amorinha. Acho que nós tínhamos batido o barco aqui e ficando aqui mesmo. Devia ter seguido a ordem natural das coisas, sabe? Bateu o barco? Ah, naufragamos. Oh, meu Deus. Ah, é verdade, mas aí a gente não ia se conhecer. É, então não ia valer a pena, não. Exato, a gente não ia ter criado as memórias e os laços que a gente criou. Ou talvez a gente acabasse se conhecendo de outra forma, nunca se sabe. Mas eu gosto do jeito que estamos. Eita! Ai, que susto, esses bichos zumbis. Nossa, desculpa, filha. Deixa eu te dar um abracinho. Vi um bicho zumbi ali, meu olhar de mãe ativou nervoso no fundo. Que bom, quer te ter de volta, amorinha, pra gente viver as nossas aventuras. E quem sabe encontrar algo sobre você também. sobre o seu passado. Ah, sim, filha. Eu não te falei isso antes, mas eu vou te falar agora também. Algumas das coisas que a gente encontrou sobre o passado, provavelmente da vila do Denis, não foram muito felizes. Talvez foi por isso que ele acabou por se tornar um fantasminha. Se algum dia a gente encontrar sobre você, eu não quero que você fique triste. Quer dizer, você vai ficar triste, provavelmente, dependendo ali, ainda mais se te ajudar a recuperar alguma memória. Mas, não quero que você fique triste no ponto de ficar muito decepcionado, de ter pensado que podia ter feito as coisas diferentes. Tem esse lance da passagem do tempo, né? Que a gente nunca pode voltar e mudar o que aconteceu. Mas a gente pode decidir agora, no presente, como a gente vai reagir em relação ao que está acontecendo agora e tentar fazer o melhor possível pelo nosso futuro. Então, independente se a gente encontrar uma história feliz ou não, não se culpe nunca de nada, tá bem? Não vale a pena. O que já foi, já foi, e a gente tem que focar também no que a gente pode fazer por você agora. Tá bom? O que já passou não tem importância. Eu gosto do agora. Às vezes, tem importância. Mas, o agora está ótimo também. Mas, às vezes, o que passou tem importância. Eu não ligo. Então, tá bom. Então, vamos quebrar coisa. Não, não vamos quebrar coisa aqui, não. A ilha é muito bonita para ser quebrada, essa parte, pelo menos. Mano, pegar os desgraçados que explodiram aquela... Nossa, será que a Mua pensa que a gente explodiu aquela casa dele, que foi lá onde a gente deu o teleporte e por isso que ele não respondeu a carta? Nossa. O que se ele não respondeu a carta? Ou ele só está ocupado? Também. Também. Ele pode ter lido. Ele pode estar observando a gente agora. Provavelmente a gente não é psicopata. Ele pode estar fugindo de algum psicopata caçando ele. Nossa, o que a Bia Hawks vai encher o saco dele, coitado. É. Oh, que espada boa, hein? O Gab não é... não é um especialista, ele é um pai. Olha esse negócio. Eu herdei a Amor Haraldo. Eu tenho... Mano, eu gosto muito dela. Que espada boa da desgraça. Como é bom não ser mais uma frangola. Nossa, como o mundo mudou, não é? A postura mudou completamente, Amor. Agora que eu tenho totens, uma espada herdada e zero habilidades de combate, o mundo não gira, ele capota, exatamente. Bom, sabendo que ele leu a carta, talvez tenha mais um lugarzinho que a gente pode olhar antes de sair daqui. Amorinha, se você vê o titio guache se transformando em lobo, é porque ele virou lambizame, é. Mas ele tem duas fases diferentes, filha. Ele é muito fofinho quando você está escutando a vozinha dele, mas quando dá uma lua cheia, bem cheia, ele perde controle dos instintos de lobo dele. E ele fica mais agressivo, igual a história do lobisomem mesmo. Então, se você estiver andando com o titio guache e ficar de noite, você toma cuidado, você olha para o céu, se a lua estiver cheia, você usa toda a sua energia para usar a sua habilidade de fantasma e dar uma flutuada para longe, viu? Não, você nem precisa ser batão longe, é só dar uma flutuada alta, já funciona, já, porque tem um limite do quanto um lobo consegue pular. quer dizer, eu espero que tenha. Olha, nossa, eu olhei nos olhos daquele rapaz que está vindo ali, vidradaço. Pronto. Oh yes, dropou duas. Boa. Bom, vamos lá, filha, tem mais um lugar que eu quero passar. Bonitinha essas flores. Muito lipinha. Tomar mais água também. Amanhã eu tenho que fazer a leitura daqueles livros no templo da Bia Hawks, hein? O que deve ter de informação naquele lugar? Ah, um XP perdido. Mais um XP perdido aqui. Oxi! Oxi! Hmm. 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 Se eu não me engano, o nome dessa ilha era a ilha Abo... Abo, Abo, sei lá. Abo, Abo, sei lá. Fala, meu bom. Tá. Cuidado com a queda perigosa, filha. Apoapo. É, a ilha Apoapo. Ó, filha. A mamãe tem os pés resistentes. Pega esse aqui pra você. A descida da mamãe vai ser um pouquinho mais brusca. Nossa! Ela vindo bonitinha. Ai! Ah, é você, cara. Não! Não! É, na minha filha, não. Você também não. Não! Não que eu tome a injeção de alho, hein? É! Eles me veem, eles ficam apavorados já que eu tomei a injeção de alho. Puta, é verdade, né? Eu pulei no buraco errado. A gente jogou pingue-pongue com o Enderman. Você jogou ele pra mim, eu joguei ele pra você e fez um pingue-pongue com esse Enderman. Ai, mas eu acho que dá pra vir por aqui. Eu pulei errado, mas dá pra vir por aqui. É, ou se dá. Que lindo! Aceso pra gente, filha. Tavam esperando nós, ó. Que lindo o local. Bem arejado. Tá noite. Então, filha, eu tenho uma ideia de trazer o tio Chinim aqui num dia que ficar de noite. Que essa foi a ilha que o Mike teve a visão de lobisomem e tudo mais. Foi a ilha onde o medo encontrou a gente. Falou pro Chinim que tinha coisas esperando o Chinim. E toda a noite fica acesa as máscaras, né? Falei, Chinim, num dia de lua cheia a gente entra. A gente vê como tá as máscaras. Tu vai virar lobo. Vai que a gente descobre o grande segredo, né? Mas então, filha, o que eu quero fazer é descer mais um pouco. Ver se algo mudou lá embaixo. Que era conhecido como... Ai! Era conhecido como o lugar do Moa. Então, vamos ver. Ah, nada mudou, eu acho. Tirando pelos vampiros, nada mudou. Barulhinho da tigela. Ah, tinha o puzzle aqui. Aí tinha o negócio que abria aqui. Aqui tinha a caixinha lá. Aqui. Ainda menos coisa que da outra vez. Ah, é verdade. Deixa eu ver se o Rimaro me respondeu. Mano, eu mando mensagem e eu nunca olho se alguém me responde. Ah, não. Ele não... Deve ter visualizado, mas não respondeu. É. Nada mudou, eu acho. Só se o Moa... Passou aqui pra pegar umas coisas e foi embora. Não duvido nada, mas... Nada parece tão diferente. Nossa, umas garrafas de vinho. É. Acho que tá tudo certo aqui, filha. Tá igual, né? Penso eu. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, tá. Isso aqui era da... É igual de antes também. Tá, é a mesma coisa. Você tá cozinhando no vapor, filha? Saudade de sentir o calor do mundo humano, né? Tá quentinho. Amorinha no vapor. É, é. Esse lugar sempre foi meio estranho, mas... Mas ele conta aquilo que tem que ser contado. Caralho, ainda tá noite? Olha o vampiro. Caralho, o que que fica cheio de vampiro aqui? Tomei vacina de... Como é que é o nome? Vacina de alho. Ai, eu peguei sangue de vampiro. Nossa, legal. Depois dá pra descobrir o que que dá pra fazer com isso. Sangue de vampiro, faixa de vida. Tem uns negócios legais aqui, hein? Interessante, hein? Então, depois dá pra ver. Deixa eu até ver, né? Acho que dá pra ver agora. O que que dá pra fazer com isso aqui. Dá pra usar sangue de vampiro com sangue puro. Ah, e aí dá pra fazer sangues com níveis de pureza. E aí usa pra quê isso aqui? Vai ser obtido de representantes dos casadores com a recompensa de uma missão. Ah, aqui tem as tarefas do mod de vampiro. Ah, que legal. Caralho. Nossa, tem muita coisa muito legal. Filha, tem que tá determinada, hein? Vou até ajudar você. Vai que vai. É isso aí. Oh, yes! Mãe. Eu odeio. Essa pedra. Eu odeio também. Ela, mano... Eu fico pensando... Acho que até as máquinas do Create demoram mais pra quebrar elas, né? Tipo, dão uma empacada nelas, eu acho. Nossa, oh... Não. Não, não. Tem isso, não. Oh, desgraça. Eu também odeio. Tudo bem, filha. Você não tá sozinha nessa. Bom, pegar essa aguinha aqui pra dar uma subida. Oh, metanoite faz tempo, hein? Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Não é muito comum chover, né? Eu sempre fico em choque porque a chuva, ela não representa, ela não traz tantas coisas boas. Hora de dormir, hein? Então, o sol nascendo ali em meio à chuva. Vamos só dar uma olhada já que a gente tá bem pertinho. Ah, mas eu vou seguir o raio. Filha, lembre-se. Siga o raio. Regra geral. Ora, pois. Veio dessa direção, eu acho. Pera, de onde tá vindo, na real? Calma. Deixa eu pegar uma altura aqui. Vamos ver de onde tá vindo os raios. Eu acho que é só o tempo. É. Ah, mas nem fudendo. Eu acho que nunca é só uma chuva, filha. Tudo tem um significado. A gente já tá do lado da árvore mesmo? Dá nada. Amor, eu tô ficando louca. Amor, eu tô ficando louca. Acho que dessa vez é só chuva. Tudo bem. Tudo bem, então. Vamos pegar a nossa caroninha pra casa, então. Filha, antes de ir dormir, eu preciso te mostrar o que eu fiz, o que eu deixei de presente lá na antiga fábrica do Araldo. Vamos voltar pra prefeitura. Hehe, vou te levar por um passeio. Agora vem um passeio interessante, filha. Oh, vai ser maravilha esse aqui. E parou a chuva. Bate o som. Ah, aqui, filha. O teleportezinho do bar do Bira pra você. Pra gente usar muito pra fazer peripécias. Que coisa isso aqui. Apoio o artista local. Ah, eu acho que era o show. Você deixou a florzinha, filha? Eu acho que isso foi do show do 61 que falaram que tava tendo. Bom... Nossa, já tá dando sinais já de... Bom, filha. Tcharam! Essa é a fábrica do seu Araldo. Virou só uma grande torre de pedra... Pedra... Pedra, pedra, pedra mesmo. Pedra. E a peripécia que eu fiz, que eu acho que ele desgostou, fica aqui embaixo. Já nem lembro mais onde era a entrada. Era aqui? Se pá... Vamos ver. Ah, aqui é uma das formas. Ah, aqui é uma das formas. Tá, deixa eu abrir meu mapa. Coisa rápida. É... É aqui que eu quero ir. Tá, vem cá, filha. Eu acho que era por aqui. Isso. Deixa eu comer o presuntinho. Cuidado na descida. Quer dizer, não precisa ter cuidado não, né? Só pular mesmo. Aí pega o outro buraco aqui. Aí dá pra continuar descendo. Bom... Ah, olha quem também passou por aqui. Deixou sua marca, né? Bom, quem deixou sua marca aqui no coração do Arnaldo, filha, numa noite, fui eu. Eu abri vários buracos aqui. Eu tava preparando a área perfeita pra uma bomba nuclear. Quer dizer, né? Quer dizer, né? Pra um presentinho em pacote pro... Pro seu... Seu Arnaldo. E bem, eu soltei o pacote por aqui. Inclusive, deixa eu pegar umas pedras aqui pra tapar esse... Essa área perigosa. Poxa, que dá! Meu Deus! Super desgraçado. Mas foi responsável pelo assassinato 2. Nossa, filha. Aqui, ó. Linda passagem para a vista, né? A deliciosa vista da parte inferior da fábrica do Arnaldo, filha. Preparado especialmente pra sua volta. Eu acho que depois disso ele não... Tava mais simpatizando muito comigo, né? Quando eu cavoquei o buraco, que comparei o buraco pra bomba. E aí ele foi embora. E aí eu falei, ó, já que já foi embora mesmo, né? Já vou até... Explodir tudo. Que é pra não voltar. É pra não correr o risco. Porque aí vai que corre o risco que ele volta. Não é pra correr o risco. Não quero que ele... Tenha a menor chance de querer estar de volta entre nós. Aí ficou assim. Ainda acho que dá pra... Pra gente fazer um upgrade depois, né? Aumentar o buraco aqui na parte inferior. Pra ter certeza, certeza mesmo que ele não... Não volta mais. Ah, essas lavas foi ele que colocou no dia que ele tava putácio tentando me expulsar. Começou a encher de lava. Falei, vai te cagar, Arnaldo, seu merda. Não vai conseguir nada. Blá, blá, blá. Já levou minha filha. O que você acha que você vai fazer? Que vai me deixar mais brava? E ele jogava raio. Eu falava, vai. Você vai morrer, Arnaldo. E aí, essa foi a nossa discussão. Fazer quase uma... Uma discussão bem acalorada, né? Dá pra ver pelo clima quente aqui que se instaurou na parte inferior. Esses sons do nada, eles dão uma geladinha no estômago, na boca do estômago. Mas é isso, filha. Te apresentei minha peripécia. Oh! Eu tenho uma última peripécia pra te mostrar. Peraí. Deixa eu levar num... Vem comigo, filha. Vou te dar carona pra um outro lugar também. E eu... Ah! Que isso? Que isso na tua mão? Eu tava... Caraca, eu tava muito triste. Que susto! O que você tá fazendo aqui, velho? Eu vim mostrar pra Amora o templo da Bia. Ah, tá. Não, é que eu falei com o Samir agora há pouco, velho. E aí, ele falou que tinha a história dele aqui. E aí, eu fiquei curioso. Eu vim ver. Tava mó lendo aqui, mó entretido. Oh! Inclusive, o Samir tá... Tá bem? Tá bem, tá bem. Ele me deu até umas frases filosóficas. Falou assim que... A água da chuva é o que me molha e o que me ilumina. Aí, começou a chover. Ah, viu? Não, era só uma chuva, Amora. Mas, realmente, no nosso caso, era só uma chuva. Ah, porque começou a chover pra vocês também? É, mas não era uma chuva agressiva, exato. É porque a gente tava num lugar e aí começou a chuva e cai raio. E eu falei, vamos pra lá, Amora, na direção do raio. Aí, caiu outro raio em outro lugar. Eu falei, no raio! A gente achou que era alguém, né? É, mas eram raios de uma chuva. Uma chuva de Samir. Aparentemente, a chuva de Samir é boa pra nos molhar e nos iluminar. E iluminar, né? Mas ele quis dizer, tipo, iluminar, tipo, luz do sol ou iluminar a sua mente e te trazer novas ideias? Eu acho que era a minha mente, viu? Aí, ele falou que se eu ficasse mais curioso pra vir ver a história dele. E aí, eu fiquei curioso. Aí, eu tava lendo aqui. É, então, eu tenho que ler ainda as histórias das entidades. Acho que eu vou fazer isso amanhã. É, nossa, tem muitas. Tem umas que eu nem conhecia. É, então, eu vi que tem uma história do Balalaika ali. Eu não li. Eu só vi que tinha o nome, né? Eu falei, cara, o Balalaika é a entidade mesmo, então. Tem do rato também, o rato. Mano, a história do rato é sobre o rato humano? Então, não sei. Só tá, tipo, o rato. Não fala que é o rato humano, sabe? Porque eu já conversei com o rato humano sobre isso e não sei se é, mas acho que o Gabi me falou que, tipo, o rato humano, né? Quando ele era humano, eu acho, ele era muito rico, vivia só na luxúria e aí meio que ele foi punido, sendo transformado em rato pra viver nos esgotos para sempre, sabe? Ô, louco, sério? Aí, não sei. Aí, se você ler a história, se passa, você descobre, mas foi mais ou menos isso aí que o Gabi me falou. Caraca, que doideiro. O rato humano é a maior gente boa, velho. Ah, de repente foi isso que trouxe a humildade para ele, né? Verdade. Mas quem transformou ele aí, né? Fica o questionamento aí. Então. Porque o do Samir eu tava vendo agora e, pô, tem nove páginas aqui do Samir. Nossa. Não, então eu vou deixar você ler e vou xeretar ali com a Amora. Ah, não. Vai lá, vai lá. Eu tô... Eita. Nossa, esse barulho sempre me... Boa leitura, boa leitura, Rimara. Beleza. Tchau, Amora. Até mais, meu bom. Até mais. Bom, Amorinha, esse lugar aqui, ó, nós descobrimos um dia dando uma volta. E esse lugar, ele estava fechado por um belo domo. Aqueles domos de arcânia bem reforçados, assim. Assim como aconteceu com a fábrica. Aí, eventualmente, o Araldo fechou a fábrica num domo, né? E aí, a Bia também fechou aqui ao redor. Botou um domo ao redor do templo dela aqui. E aí, o que a gente fez? A gente deu um 360, né? Ao redor do domo. Foi procurar ali. Porque nas brechas, aberturas, né? Porque a gente incomoda igualmente todo mundo. Se é pra ser chato, é pra ser chato igualmente com cada lado. Então, depois daquela explosãozinha legalzinha na fábrica do Araldo, a Bia Hawks, digamos que ela... Esse lugar aqui também ganhou uma garagem. Aí, ela tem um espaço agora pra estacionar os carrão dela. Mas... Tem algumas coisas nesse lugar que me inculcam um pouquinho. Por exemplo, tem esse laguinho aqui, cheio de arcânia ali. Fico pensando se não tem, por exemplo, coisa debaixo do lago de arcânia. Se tem... Aqui, assim, tem um monte de coisa dentro do templo, né? Mas a... E a Bia Hawks não me parece o tipo de pessoa que, sei lá, esconderia um baú debaixo de um lago de arcânia. Mas... Ela esconde muitos segredos. Em geral. Se estiver ouvindo isso também... Pois escute. Ela esconde muitos segredos no geral. E aí... Esse lugar aqui me pegou firme. Então, é bom você ter o teleporte desse lugar. Porque... Deve ser um lugar que a gente deve vir com frequência pra... Ver informações. Agora, filha, eu vou descer naquele... Pocinho. Pra ver se tem alguma coisa ali dentro. Porque ela não é o tipo de pessoa que esconderia um baú num bagulho de arcânia. Mas vai que... Ah, só tem terra. Adivinha? Só tem terra. Tem nenhum buraco. Tem na real, mas já tapei com um... Vamos ver. Ai, que susto. Ah! Esse aqui é aquele líquido que faz ela transportar, será? Ah, eu acho que é. Ah, ok. Foi esse o som. E tem mais um aqui na frente também, filho. Ah, vamos que vamos, né? Oxe. Estranho. Olha esse pedregulho aqui. Olha. Oh! Nunca se sabe quando vai se querer descer em direção ao solo. Oi, filha. Mamãe fazendo suas peripécias. É, não tem nada não. Descer mais um pouco, por que não, né? Vai que a gente chega na garagem. A garagem! Chegamos na garagem, filha. Que coisa mais linda, ó. Essa é a garagem da Bia. Essa aqui eu sinto que teve algo a mais. Então, o algo a mais é que foram duas nesse caso aqui. Eita. Eu achei que uma só não ia... Não ia ter a eficiência suficiente, sabe? Que eu buscava. O conteúdo que eu buscava entregar. Nossa, o seu zumbi cometeu ali. Nossa, tá juntando um monte de zumbi do outro lado. E eles caindo da borda. Da borda da terra plana. É um zumbi caindo da bordinha ali. Mas em... Ó! Que bonito que ficou! Nossa, o que vai ter de gente que vai abrir o mapa e vai ver isso e vai falar... Meu Deus! Um puzzle! Tem um puzzle! Tem um puzzle! Mas enfim... Eita! Puta, começou. Mas enfim, filha. Tem... Essa abertura toda aqui. Mamãe fez com muito prazer, né? Deixou aqui tudo... De um jeitinho bem legal pra Bia. Deixa eu até ver uma coisa no meu mapa aqui rapidinho. Hum... É... Aqui já não é mais nem área do... Do negócio. Oba! Fala! E aí? Enfim, filha. Essas foram as empreitadas da mamãe. Enquanto a mamãe estava tentando jogar o ódio nos outros pelo que tinha acontecido com você. E aí começou a explodir a Bia, explodir o Arnaldo. Não que eles não tivessem culpa no cartório, né? Porque eles tinham. Mas daí eu comecei a atacar fogo nos outros, quebrar as coisas, destruir casas. Gostei do tour. Que bom, filha. Eu imaginei que você ia gostar das peripécias. Amanhã, provavelmente, é uma boa ideia ler os livros que a Bia tem na biblioteca dela. Vai que é alguma coisa interessante, né? Por qualquer motivo. E depois eu acho que é uma boa a gente construir um lugarzinho pra gente, filha. Porque eu não fiz nada até então. E aí a gente pode testar as coisas que você quer testar dos modos que você quer aprender. Eu aprendo com você. Opa! Calma lá. Esse aqui é bom. Eita! Caralho, um vampiro transformado. Tem um monte de ametista aqui pra você pegar, pra fazer suas construçõezinhas. É, exatamente por isso que eu vim pra cá. Pra pegar o bloco não precisa de Silk Touch não, né? Só bater. Então vamos bater. Gostosinho esse som, meu Deus. Gostosinho esse som, meu Deus. E aí? Nossa, maldito. Pachado com eficiência, 15 milhões. Ah. Gostosinho esse som, meu Deus. Ah! Filha, se quiser eu posso pegar os cristalzinhos Com silk touch pra você Ou não precisa Podemos pegar? Deixa eu pegar a picaretinha aqui Aí Aí ó Ó filha Tem um monte desses aqui agora É da sua cor Que bonitinho É da sua corzinha, que amor Deixa eu pegar mais Vai que precisa Pegar tudo, tudo que minha filha quiser Tudo É tudo dela É da sua corzinha Ó filha Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Você quer pegar os dali de cima Achei que tinha alguém lá em cima Ah, é mob com nome É Tem uns vampiros Uns lance assim Tipo quando é o Sei lá O vampiro líder Ele tem nome Não, eu tomei um cagaçaço Essa semana Que a gente tava lá no navio do capitão E tinha alguém andando debaixo da gente Eu falei Mano Os ADM andando com o nome Tudo cagado No andar de baixo Não era Tava tudo certo Era só um Nossa, mas eu fiquei num cagaça Bom, tá aí filha Tem mais aqui Agora você tem um monte de ametista Pra fazer bloco Se quiser tem uns bloquinhos de calcita também Que ele é branquinho Pronto A gente vai pegar mais um monte Ainda E se a gente tiver com dificuldade Pra achar Qualquer hora A gente pega Estoura uma bombinha nuclear Pra abrir um espacinho Eita O que que é isso? Espada boa Deu nem tempo Ah, esse aí é aquele que dropa fígado Ai, dropou o cérebro Não, sai Que nojeira Bom, é isso filha Essa era a grande obra de arte moderna Que eu tinha pra mostrar pra você Era o que eu tinha pra entregar Gostei Eu até acho Que aqui tem uma abertura ótima Pra gente encontrar Blocos específicos Que a gente vai procurando Já que tá bem aberto Tem aquelas lula brilhante É bom saber Que tem umas aqui Filha Aqui, ó Podemos vir procurar amanhã É então Pega aqui E acompanha a mamãe Que a mamãe vai fazer Só uma descida dramática Caralho Pra quê, né Não tinha pra quê Caralho Vou colocar uma má também Não jogue granada na minha filha Dinamite Ou aqui Aqui é É fundo na caverna Dá pra catar coisa também Quando quiser Deixar uns Umas tochinhas É bom ter opções Opções de lugares Bem abertos Assim pra catar coisa Mas eu acho Que o nosso lance Nem é mais minerar, né Fazer umas dungeons Seja muito louca Pra conseguir os itens Muito doido Eu gosto dos dois Ah, então tá bom É isso aí É o que você gosta E aí, desgraçado Nossa, depois eu quero ver As coisas que dá pra fazer Com os pedaços de vampiro Nesse mod Deve ser muito legal Né Então tá bom É isso Bom, filha Vamos voltar pra Pra casinha do pai Mete E a minha casa Ah, tem isso A minha casa Ela foi Explodida Digamos assim Por uma bombinha nuclear Do Arnaldo Ah, mas ainda tem Um pedacinho dela Vai Vou te levar lá Pra gente pegar o TP de novo E Quero cortar o pai Mete Por enquanto Falando nisso Filha Eu não peguei o barquinho Você tem um barquinho Pequeno aí? Se não Eu faço um rapidinho Ah Peraí Eu vou fazer um rapidinho Que eu vou te levar De carona Só pra você ver O que restou Da minha casa Peraí Aqui Pronto Pá 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 Foi Aqui Vamos lá Oh, coitada Dessa casa Bom, filha Digamos que o Arnaldo Criou uma tendência Conceitual Exato É um terraço Um lance assim Bem a céu aberto Pra sentir a chuva Sentir o vento Sentir a brisa Maravilhosa Nossa, tem uns blocos Aqui que eu nem lembro De ter colocado aqui Mas então Aqui dá pra ver Se tem cobre Que a gente Ah, tem um Tem bloco de cobre aqui Tem Dark Iron Deixa eu ver Tinha mais coisa Pra cá também Tem uns livro Perfuração Blá, blá, blá É, eu deixei uns bagulho Depois que a gente pode Vir a usar Pra pegar tudo Aqui, filha Ah, é isso aí Um monte de coisa Esquisita aqui também Ah, essa flecha Escavadora Era aquela Que tava dando Problema Eu acho Meu, tem muita porcaria E pior que eu fiz isso Com essa casa Todas porcaria Que eu ia juntando Eu ia tacando Nossa, filha Finalizo O dia de hoje Dizendo Que no dia Que eu estava Fazendo peripécias Tinha um Itemzinho De Máscara de Dormir aqui A lanterninha A cama A mesinha E eu vi isso E eu só consegui pensar Tadinha Da pessoa Que tá aí Que fez isso Como um último Recurso Por favor Pelo amor de Deus Vá Para o seu soninho Gostoso Né Roxinho Igual você Não é É É Bonitinha A casa A casa caindo Nos pedaços E nós brincando Com a luzinha Dessa cor É igual você Nossa filha É É Cabeçudinha Não 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 chamei de cabeçuda No sentido ruim Mas é que você tem Você é cabeçudinha Seu corpo Ele parece menorzinho Porque você usa a roupinha Toda fofinha Aí fica É igual você Mas o seu cérebro Ele é mais lisinho E menos Quadrado De tecido Sim Tá brincando filha Seu cérebro Não é lisinho Você é muito Inteligente Mas seu cérebro Pode ser lisinho E inteligente Também Mas é Pela nossa segurança Eu vou dormir Lá no No Pai Match Então agora Dá pra ir Pro Pro Abelinhas Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada É bem a minha Bom filha Eu tô tão feliz De você estar de volta Hoje foi um dia Um dia de Recuperar de feridas Abertas E no caso Eu ia continuar Abrindo ferida Na casa dos outros Se eu não me recuperasse Dessa ferida aberta Que foi quando tomaram Minha filha de mim Pô e devo dizer Tá amorinha Medidas extremamente Drásticas Que o Araldo tomou Porque a gente Só roubou um motor E tirou uma selfie Com os robô dele Imagina depois Que eu fui lá embaixo Comecei a atacar TNT Comecei a botar fogo Comecei a falar Araldo Eu vou botar Essa merda abaixo Comecei a gritar Comecei a jogar coisa Pensei que sei lá Ele ia Mas não Ele foi embora Tóxico né Muito tóxico Bom filha Eu vou te deixar Com o mingauzinho Quer dizer É você que vai me botar Pra dormir hoje Vai Você passou muito tempo Dormindo Hoje a gente vai inverter Vou te botar Pra dormir não Além do que Caso você queira Dar ainda um passeio Pelos lugares Nossa Nossa que caminha Filha Posso dormir na sua Essa aqui é terrível Aí você dorme Na cama grande Hoje É Nossa Não Vamos pra sua caminha Quarto horroroso Nossa Precisa na redecoração Negócio meio sombrio Demais Não é nem que é horroroso Porque tá bem decorado Mas é que é o estilo dele Assim Sombrio demais Pra mim Deixa eu me ajeitar aqui Pra deitar A caminha Ela é quase Do meu tamanho A mamãe vai ficar Com o pezinho Encostado aqui Na madeirinha Aí amanhã Vai acordar Com uma dorzinha No pé Mas não tem problema Melhor que dormir Na casa do capeta Filha Dorme bem Bom descansinho A mamãe ama você Tava morrendo de saudades E a gente vai catar O seu papai Matt No inferno A gente vai Esperar o papai Phelps Voltar Da Da onipresença dele O papai Matt Também sempre vai aparecer Pra Te cuidar Os seus titios também Tão sempre aqui Pra te cuidar Te levar passear Viver a vida No caso né Viver a morte A vida de fantasma A morte de humano É isso aí Muito rock Uh Beijo filha Mamãe ama você Dorme bem Rock Boa noite Boa noite Bonitinha Ah Desgraça Como pode Ser tão bonitinha Gente E a mortinha Que foi Pra Amor Ressuscitadinha Nem combina né Chega que fica Até estranho Sabe Aquela Aquela Foi ressuscitada Trazida Nossa O forró O forró Que o prefeito Mandou escutar E a Bia Raux hein Tá um perigo Não tá Não é Bom meus lindos Tô cansada Tá chovendo Já é Três Ah tá É duas e meia Que susto Eu tinha visto Três e meia Nossa Quase infartei Quase que o meu coração Fez assim Tchau 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 Tchau